Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Quem tá aí comigo? Bom dia. Quem tá aí comigo? Bom dia, Fox. Tudo bom, Fox? Bom dia. Bom dia. Deus abençoe, meu amado. Jesus te deu um maravilhoso dia. Muita paz. É o que estamos precisando, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Ciso. Olá, Ciso. Ciso. Linda. Um beijo no coração de vocês. Um abraço, viu? Com a sua receitinha pra vocês agora, que maravilhosa, viu? Tava me fazendo efeito. Kawanes Oliveira, Fox. É verdade, Fox. Tá sumido mesmo. Como é que você tá? Tudo bem, né? Faz uma receitinha pra gente aqui, maravilhosa. Pra limpar o fígado. É muito bom pra homem que bebe, viu? Pra as pessoas que bebem. Homem só não. Já também bebe, né? Quem bebe aí, esse suco é uma maravilha, viu? Pra limpar o fígado. Muito bom mesmo, gente. Tô brincando não, viu? Tá vendo, né, bom? Tá se fazendo a brincadeira, né, Mário? Você tá falando a verdade pra vocês. Olá, quem tá aí? Flávia, sua linda. Como você tá, Lu? Tudo bem, meu amor? Graças a Deus, tô ótima. Deus tem sido fiel. Maria Sena, Flávia, linda. Quem foi mais que chegou aí? Raica. Olá, gente. Olá. Vou aqui preparar o suco pra gente. Entendeu, né, estou? Assim mesmo acontece. Tô aqui cortando, viu? Tô aqui cortando pra gente falar... Da minha cunhada, tá ligado. Graças a Deus, Flávia. Bora, Flávia, prepare lá. Uma beterraba. Uma maçã com casca com tudo, bem lavadinha. De preferência, sua maçã tem que ser bem vermelha. Aquela maçã bem vermelha mesmo, que é melhor. Que ela tá mais doce. Porque esse suco não leva açúcar, não leva mel. Certo? Quem tá aí com cisto no colo do útero, quem tá com inflamação no ovário, esse suco é uma benção. Esse suco é maravilhoso, viu? Digita aí, gente. As pessoas que bebem aí, ó, pra limpar o fígado, que tá com muita gordura no fígado, muito bom esse suco, viu, gente? Esse suco é pra vocês tomarem duas vezes no dia, durante o mês. Depois vocês ficam tomando um ordenado, ordenando os dias, entendeu? Se vocês quiserem continuar tomando, se vocês quiserem fazer um exame antes. Oi, Ana Maria! Ana linda! Beijo no seu coração, minha flor! Se vocês quiserem, depois de um mês, vocês podem continuar tomando um ordenado, porque esse suco só tem a fazer bem. Mal não faz. a não ser que você tenha alergia a alguma verdura dessas, alguma fruta, alguma coisa. Lu, eu no serviço ontem, assisti no sua live, morri de rir. Ô, Flávio, eu fico tão feliz quando você me fala essas coisas. Fico muito feliz. Vamos precisar também, ou água, hoje eu vou usar água de coco, né? Porque eu tenho um pé de coco aqui, é muito melhor. Mas você também pode usar água normal. Bom dia, canal SP Diversidade. Bom dia. Viu, gente? Esse suco é uma bênção, gente. Eu digo a você que eu tava... Eu só tenho cinco dias hoje tomando esse suco e tô me sentindo menina. Meu marido, que eu digo. Olha ele aí, ó. Ele tá aí, ó. É, Glória! Me sentindo, sabe? Me sentindo muito bem. Deixa eu ver. Beijo, Lu. Ana! Oi, Ana! Já vai sair da live, Ana? Oi, Fox! Pode... Gente, Fox tá convidando vocês pra ir no canal dela, dele. Oi, Ana! Tudo bom, meu amor? Oi, Raika, linda! Tudo bom, Raika? Bem-vinda, gente! Tem um monte de vídeo aí no canal, gente. Um limão. Cadê o pessoal que não entra? A gente vai começar a fazer esse suco. SP, eu sei que você ia me chamar pra conversar, mas eu resolvi fazer essa live. Ele viu que eu não dormia à noite. Acordei agora, não vou mentir pra vocês. Não dormia a noite toda. Eu fui dormir... Fui dormir com o meu marido do céu pra trabalhar. Ele tá aí, ó. Raika! Raika, foque e se inscreva no seu canal, Raika. Tá convidando você pra ir no canal dele. Su! Su e Lóia. Oi, Su, linda! Como é que vai a criança? Como é que vai lá? A pessoa lá, tudo bem? Su, eu tô... Eu tô passando um suco aqui, Su. Eu tô nervosa, viu, Su? Quando as coisas me fazem bem, meu irmão, eu prefiro passar pra vocês porque eu sei que... que é bom e é bom a gente... é... dividir com as pessoas. dividir com as pessoas as coisas que não fazem bem. Eu quero que mais pessoas entrem aí porque esse suco é uma benção na nossa vida. Bom dia, vlog Família Lima. Bom dia, meu amor! Olha que família linda, gente! Bom dia, flor do dia! Bom dia, linda! Bom dia! Um beijo na sua filha e no seu filho, viu? Tudo bom, Adena Nilson? Adena... Aden... Adenilson. Adenilson. Sim, gente! Já preparei tudo aqui. Agora eu vou botar aqui a água de coco. Aqui a água de coco que o meu marido tirou um dia de noite e deixou já preparadinho pra mim. Fazer meu suco, um copo de água de coco. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui organizado. Só que eu tenho que bater logo porque... as nossas frutas não... Cadê? Maçã? Minha irmã. Quero que vocês vejam... Dormir, dormir agora quando você sair, eu dormi. Acordei agora. Você viu, né? Brasil Brasileiros! Mamácia! Vlog Família Lima, eu estou indo neste instante no Correio. Você vai amar. Ó, Glória! É... Vlog Família Lima, gente, tá? Vai me abençoar. Vai no Correio, né? Envia algo pra mim. Glória a Deus, meu amor. Deus te abençoe, minha amada. Perdi a live da Lulu. Lulu tá aqui, ó. Vou lhe mostrar a Lulu. Oi, gente! A Lulu aqui, Família Lima. Lulu aqui, ó. Lulu é minha... É minha... É minha filhinha caçula. Aí, passei o pau no rosto com ela. Passei o pau no rosto. Sim, gente, deixa eu fazer a receita, viu? Obrigada, linda. Olha. Su. Oi, Su, linda. Su, temporada. Você colocou maçã, beterraba... Não vou colocar ainda. Já cortei tudo. Tá tudo aqui cortadinho, Clá. Virou? Eu tenho aqui uma beterraba pequena. Tem uma maçã. A maçã de preferência é bem vermelha. E tem o suco de um limão. E tem um copo de água de coco. Mas você pode usar água normal se você não tiver água de coco, certo? Tudo cortadinho. A fruta é essa, ó. Um dente de alho. Um dente de... Eu mostrei. Cadê? Eu não mostrei o dente de alho aqui. O dente de alho. Oxe, cadê meu alho? Tá aqui. Um dente de alho. Também, viu, gente? Tem que ter um dente de alho. Brasil brasileiro! Uma beterraba, um suco de limão, uma maçã e um dente de alho. Branca e um dente de alho que eu descasquei. Um dente de alho descascado, certo? Vamos agora bater no liquidificador. Esse suco é uma bênção, sabe? Perdoe-se se tá entrando gente aí. Eu não olhei. É porque eu quero que vocês aprendam a fazer esse suco. Porque, gente, eu tava no estado, gente, que não tava aguentando nem de se levantar do joelho, sabe? Eu me ajoelhava pra orar pra se levantar só o sangue. Rapaz, é Brasil! Quando eu... Meu Deus! Olha Jesus, que quer que eu fique mais um pouquinho com ele orando ou eu tô enferrujada, viu? Minha barriga. Gente, eu tava com barrigão. Ô, gente, eu tô sem faixa hoje porque eu queria que vocês vissem. Olha, eu tava com uma barriga que tava batendo um carro no queixo. Agora, avisa vocês, eu tô fazendo exercício em casa, viu? Já fiz hoje. Já fiz hoje. Eu já acordei tarde, mas eu fui lá, fiz um agachamento, fiz um alongamento, certo? Eu tô fazendo caminhada aqui dentro de casa mesmo, no quintal. e eu tava de um estado que não tava, tipo, me abaixando direito pra se levantar, pra coçar um sapato, minha coluna. Eu sei que esse suco é um antibiótico. Ele é um antibiótico. Mas é pra vocês, viu? Que suco maravilhoso, meu Deus do céu! Eu quero que vocês façam esse suco e vocês tomem. Ele é pra vocês tomarem duas vezes no dia. Duas... Peraí, qual é o Flávia? Oi, Lídia! Lu, te peço que você e que você me... e crua em tua oração. Esposa, estou em forma... Ah, tá bom, Lídia! Vou botar aqui, Lídia, na agenda. Sempre adota aqui, ó. Tá certo, meu amor. Somente crê que já ficou tudo bem no nome de Jesus, viu? Suzy, linda! Vlog! Deixa eu botar aqui, gente, ó. Um copo de água de coco. Se você não tiver água de coco, pode usar água normal. Um copo de água de coco. Certo? Um copo de água de coco. Uma beterraba. Olha, gente, que suco maravilhoso! Se você tem algum... Seu marido, seu irmão, seu primo, ou você mesmo bebe álcool, toma esse suco pra limpar seu fígado, viu? Eu tenho duas pessoas da minha família que morreram com cirrose por causa de cachaça. Minha avó e meu sogro. Meu marido tá em alave, ele pode me confirmar. Toma esse suco pra limpar o fígado, viu? Aqui, uma maçã bem vermelha. Uma maçã. Um suco de um limão. Um suco de um limão. Falta o alho. Será que eu vou pegar o alho agora? O alho, agora sume o alho. Aqui o alho. E um dente de alho, ó. Um dente de alho, gente. Tá vendo? Um dente de alho. Vamos agora bater esse suco maravilhoso. O que é isso? O que é isso? Hum-hum. Olha, peraí masquinha, é verdade gente, tem gente colocando a palavra proibida na live, eu tenho uma live minha que tá em análise, por causa disso, ela ainda não tá aí no... Ela ainda não tá no canal, tá em análise, por causa de quê? Palavra proibida aqui no canal, certo? Deixa eu tomar no sujo, porque esse suco tem que fazer e pá, e tomar. Olha aqui gente, olha. Massinha esse suco minha filha, você e Mari Cordeiro aí, viu? Silvia aí, todo mundo aí por favor, toma esse suco, esse suco é uma benção. Esse suco é um antibiótico gente, um antibiótico. Depois eu leio, fala tudo de novo comigo aí. Brasil! De frente com a massinha, você mudou o perfil, tô aqui sem conhecer você. Mudou o perfil. Oi Denilson, oi Fox. Gente, esse suco é uma benção pra sua saúde. Lucimara, aqui o suco! Oi Denilson, não faço profeta. Tava doida por essa receita, ontem fiquei, você me falou. Aqui, vamos tomar logo, vamos tomar logo. Olha, não pode botar açúcar, não pode botar mel. O segredo é você, para você deixar seu suco um pouquinho doce, não ficar azedo por causa do limão, e não ficar coisa por causa do alho, é você colocar uma maçã bem vermelhinha, bem gostosa e água de coco, porque ele já é doce, certo? Mas você pode usar água também. Eu digo a você que esse suco tem me feito... Olha, tem uma pessoa que me chama de chamista, pode chamar, viu? Porque eu tô falando a verdade, tô falando a verdade, esse suco é uma benção, gente. Colo do útero, limpa o fígado, gente que tem a hemorródea, limpa, desinframa a hemorródea, ele destrói célula cancerígena, que eu não sei falar, é isso que eu quis dizer do câncer, viu? Olha o diálogo de Almi, se você tiver hemorródea que tá atacada aí, precisa ver uma coisa. O fígado, o intestino, o colo do útero, ele desfaz pedra do rim. Agora, se você seguir a receita direitinho, oi, gracinha, de bebê oficial, se você seguir a receita direitinho, é pra você fazer duas vezes no dia, tomar durante um mês, duas vezes no dia. De preferência, todo dia no meu morado, porque é um antibiótico, esse suco se torna um antibiótico natural. É isso que eu quis dizer aí. Se entrou alguém que não vir, me perdoe. Lu, sim, o açúcar serve para pum também. Meu filho, deixa eu lhe contar uma coisa, Brasil, brasileiro. Lu, você é nota 10, Lu, mano, é o Bob. Deixa eu contar uma coisa assim. Olha, eu tenho dificuldade, eu não tenho vergonha de falar. Quem quiser que me tire um de ignorante, de fazer número 2, eu tinha dificuldade. Eu já falei isso no meu live, eu já fiz até uma cirurgia por causa disso. Uma cirurgia, quem bem sabe é meu esposo que tá aí, já fiz uma cirurgia perigosa por isso. Esse suco, todo dia, ao mesmo horário pela manhã, eu tô indo fazer o número 2. Gente, não criei em Deus. Deixa eu beber. Ai, gente, muito bom, gente. Eu digo a você, viu? O chalhão humano é marcando, mas me fez bem, certo? Eu quero a receita. Vou botar aí na descrição dessa live. Compartilhe, gente. Porque eu quero que mais pessoas... O nome que tá preso, as gasas que tá presas ali fazendo mal, deixam você fadigada, empanzinada, toda agoniada, joga pro terra. Cai pro terra. É, Gracinha... Oi, Gracinha. Gente, é muito bom, gente. Olha, Lu, este suco levanta cadáver. Deve ser... Oxe, é, Marcinha! Marcinha, esse suco é uma bênção. Olha, Marcinha. Eu tava... A minha joelhão parada, ela é bom pra estrose, pros ossos. Pra levantar, porque... Olha, quando eu fui botar no título aí o benefício dele, Flávia. Tava dando vermelho, não tava indo. Porque... Aqui, ó. Uma nutricionista de Portugal, minha irmã, que mandou pra mim. Tem aqui o benefício, gente. Só que quando eu fui botar no título, no Face dela, tem o título todo. Só que aí na live, não tem como botar. O benefício é muito grande. Vai lá... Quer ver uma coisa? Vai lá no Google. Bote lá o benefício do alho. O benefício do limão. O benefício da beterraba. O benefício da maçã, pra você ver. Aí você junta tudo, vê o que é que vai fazer na tua vida. Você tomando esse suco. E quem tem plantação em casa, é melhor ainda. Porque é tudo lá no caso na hora. É tudo natural. É, gente. Lu, sua... Sua live é nota mil. Mano, a Bob. Ó, gente, vai no canal do outro aí. 14 pessoas na live. É. Com o nome dela? Dicas com a Dilsa Meli. Pra ela mesmo, que tem lá tudo plantado na hora. Oxi! É isso, Lu Silva. Você pode falar. Tá tão rápido, gente. Lu Silva, você pode falar. Ou algum modo teu pode teclar a palavra proibida. Ou, tipo, são aquelas mesmas palavras que não pode teclar aqui. É isso, gente. Não pode botar retribuir. Não pode botar... Vem conhecer meu... Me retribui. Não pode botar like. Não pode botar joinha. É isso, Brasil. Tem uma live minha aí que eu fiz agora semana que tá em Alasio por causa dessa palavra proibida. Mas o pessoal parece que já faz pra prejudicar. Mas eu vou ficar alegre que é melhor, viu? Eu estou com a Arisepela e bom pra... Eu acho muito bom porque o alho é um antibiótico natural, Lídia. O alho. Entendeu? Mas se você quiser, Lídia, primeiro você vai passar pela nutricionista e falar sobre esse suco, o seu médico. Tá certo? Fala primeiro com o seu médico. Você vai pegar a receita aí, leva pra eles e fala. Ela vai lhe falar o benefício de tudo se você pode ou não. Porque tem gente que tem alergia a alho. Tem gente que tem alergia a beterraba. Tá entendendo, gente? Então nem todo mundo pode tomar, né? Quem tem alergia não pode tomar. Tem gente que não pode nem triscar no alho. Que diz que fica com falta de alho, ansiedade. Então nem todo mundo pode tomar. Diário de Almi. Agora eu digo a vocês, viu? Se você tiver um homem que bebe em casa, uma mulher que bebe em casa, faça esse suco. Eu tomo ele pela manhã, Flávia. O Lília Brum. Não, Lídia. A Lília. Tá bom, Lília. Perdoe. Você é muito boa, Lu. Percebe que está sendo prejudicada por pessoas em live usando palavras proibidas. É isso. Já falei, né? Fazer o quê, né? Eu peço a Jesus pra não perder meu canal. Viu, gente? Pessoas que bebem mesmo, que estão com o fígado comprometido. Entendendo? É melhor que vocês parem de beber, viu? Ou então vai diminuindo a coisa de você beber. Vai diminuindo. Porque morreu agora a minha avó. Morreu meu sogro, viu? De cirrose. Entendeu? Então vai tomar logo esse suco pra se limpar o seu fígado. Aí, ó. Gracinha de bebê oficial perdeu o canal dela. Tá vendo, gente? Palavra proibida prejudica o canal. Por isso que eu tenho que apagá-lo. Eu tô pagando um monte, viu? Lá nos meus vídeos. Denunciando, faço profeta. Peço, ajude nossa amiga. Não escreva essas palavras proibidas. É, tá vendo? É assim que acontece. A gente vive duas vezes no dia, durante o mês. Sempre dão a mesma horária e certinho. Como vocês estão no antibiótico que o médico passa. Em 8h, 8h, 9h, 9h. Lucimara, quem... Vou sair, Lu. Já vai, beijo. Por quê? Cadê Lola, gente? Cadê Lola? Lima Silva. É Lina, né? Lina Silva. Deixa eu passar de novo, beijo. Você vai precisar de uma beterraba. Beterraba menor, se for fazer um suco pra você tomar naquela hora, só você. Você usa uma beterraba. Uma maçã bem vermelha. Um suco de um limão e um dente de alho. Lucilva, obrigada. Eu estou parecendo que estou grávida de tanto pum. Viu, Bê? Viu, Lina? Olha eu aqui, mais uma vez. Qual é a receita, Camila Gomes? Aqui, ó. Uma beterraba, uma maçã, um suco de um limão, um dente de alho e um copo de água ou água de coco. Pode ser um copo desse aqui, cadê? De água ou água de coco, certo, gente? Pode ser um copo de água ou água de coco, uma maçã, um suco de um limão, um dente de alho e uma beterraba. Bata e beba na hora. Tem dia que eu faço um suco grande, sobra. Aí o que é que eu faço? Eu coloco nesse frasquinho aqui, ó. Isolo bem pra não perder essa preparidade. E tomo mais tarde, certo? Obrigada, Lu. Vou fazer mais o alho. É necessário mesmo, com certeza, viu? Porque o alho é cicatrizante. Mas se você quiser tirar, eu não sei se vai dar o mesmo resultado. Porque esse suco tem que ter o alho. Tá entendendo, Lina? Tem que ter o alho. Ele é o alho antibiótico. Você não sente nem gosto. Eu não sei porque eu usei um dente de alho pequeno. O dente de alho daqui é muito pequeno, olha. É pequeno o dente de alho daqui, entendeu? Você bota um dente pequenininho. Mas tem que ter, porque ele é cicatrizante. Ele é o antibiótico do suco. É, é. É o antibiótico do suco. Por isso que eu tô dizendo que nem todo mundo pode tomar, né? Às vezes nem todo mundo pode tomar. Eu tenho aí um chá de gengibre. Ele também tem os seus benefícios. Mas uma colega minha, ela toda vez que toma gengibre, diferente com a massinha, ela se sente agoniada. Eu disse, não tome mais. Entendeu? Procure o seu médico. Não tome mais esse chá que eu passei aí de gengibre. Porque você não tá se sentindo bem. Nem todo mundo se sente bem. Jaqueline linda! Massinha, faça mesmo, massinha. Faça mesmo, viu? Eu tenho cinco dias hoje tomando. E tô me sentindo, minha irmã, tô me sentindo muito bem. Graças a Deus, viu? Olha, tudo bem, falsos profetas. Diário de Almi. Tomar duas vezes no dia durante... Quanto tempo? Um mês. Que eu acho que dá cinco dias. Não? Né? Não. Cinco dias o quê? Faça a conta. Uma semana tem sete... Um mês tem... Um mês tem quantos dias, gente? Um mês tem quantos dias? Sete dias, né? Não. Um mês tem quantas semanas? Faça a conta. Porque você toma... É... Você toma todos os dias duas vezes. Entendeu? Faça a conta aí. Durante um mês. Tipo, você começa a tomar hoje. Você vai tomar todos os dias duas vezes. Até completar um mês. Depois você fica... Quatro semanas. É isso, então. Todos os dias, duas vezes. Entendeu? Eu tô tomando agora... É porque eu falo muito agoniado. Eu tô tomando agora e vou tomar agora lá por uns três horas. Ou então eu tomo à noite. Claro que tem que tomar todos os dias no mesmo horário. Entendeu? Tem que tomar bom ou sem tomar todos os dias no mesmo horário. Mas às vezes eu deixo pra tomar à noite pra não tomar café. No lugar do café eu tomo meu suco. A oitão, tipo, se eu tiver com fome e quiser fazer um lanche, eu vou e tomo ele três horas no lugar do lanche. Né, Flávia? É porque eu sou muito agoniada pra falar, gente. Mas eu tô explicando certo. Aqui, ó. Esse suco é pra tomar duas vezes no dia durante um mês. Duas... Eu vou explicar tudo na descrição dessa live. Duas vezes no dia durante um mês. Depois, se você quiser continuar tomando, você orteia nos dias. Não precisa acompanhar dessa mesma forma. Aí... É... Quando solta, aparte bem o cinto. Aí, gente. Quando soltar, aperte bem o cinto. Segura, Flávia. Pois... Com tudo isso aí... Ó, pra Brasil, gente. Flávia, tem algo amanhã lindo que vai subir o quê? Bom dia. Dono sendo suas profetas. Gente, Mari Cordeiro chegou aí, gente. Mari Cordeiro aí, ó. Ó, Mari, tô passando a receita, Mari. Sim, isso é bom. Tá para o pulmão. Um grande... Um grande antibiótico bom é folha de amora. Com folha de goiaba. Morro. Vou no YouTube ver os benefícios de amora. Aí, ó. Outro. Se eu vou pra abrir aqui... Bom, não. Já me falaram isso. O bobrinho aqui é pra achar amora. Porque goiaba tem um pé aqui enorme. Mas eu acho que eu vou achar e vou passar pra pessoal aqui esse suco. Porque eu digo a você, viu? O suco tá curando. Curando. Você é aquela comediante que tem canal... Linda Silva. Aí, fica olhando. Quando eu tô sem tempo pra fazer o suco duas vezes... Às vezes eu vou sair, eu vou... Eu vou em algum lugar, eu vou passar o dia fora. Às vezes eu bato ele, boto aqui nesse... Nesse frasco de azetona. Tá? Isolo bem ele e levo. Levo ele pra eu tomar lá onde eu estiver. Porque a vez eu não posso... Pra eu cumprir um mês certinho. Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Como é que se fala? Eu não quero ficar um dia sem tomar. Porque eu quero cumprir do jeito que a nutricionista me falou. Entendeu? Tá bom, gracinha. Sua linda. Deus te abençoe, meu amor. Beijo no seu coração, viu? Beijo nas crianças, viu? Beijo. Jesus te abençoe. Obrigada. Gente, perdoe a maneira de eu falar, gente. Viu? Porque é assim mesmo. Ô, gente, cadê Márcia Paz? Cadê Lola? Cadê Anderson? Lu? Não leu. Fale de novo, Flávia. Brasil Brasileiro? Cadê Márcia Paz? Massinha. Aí, gente, ó. E outra. Cadê Fome? Entendeu? Ele me assassina aqui até mais tarde, ó. Como eu acordei no instante, né? Já fiz exercício. O meu primeiro alimento tá sendo esse. Você fala ligeiro, mulher. É, eu falo ligeiro mesmo. Pode colocar três de cada. Pra que três de cada? Mari Cordeiro, querida Lu, foi colocado para rodar o vídeo de Márcia. Mas a Márcia Paz é o nome dela. É o nome dela, Márcia Paz. Você vê de madrugada, né? Como assim? Flávia, você acabando. Márcia Paz. Ela saiu, Lu. Foi resolver umas coisas. Ela não tá em casa. Ah, tá bom, Brasil. Já viu, né? Uma beterraba, um dente de alho, uma maçã, um suco de um limão. Duas vezes no dia, durante o mês. E um copo de água ou um copo de água de coco. Pode ser um ou outro. Me lembrei agora de... Me lembrei agora de nossa amiga. Tudo se aproveita. Porque ela fala as coisas tão bem explicadinho. Tão bem explicadinho, né, gente? Tão... Com tanta calma. E Luciana é toda braba. Toda ignorante, né? De hoje que vai me passar esse suco pra vocês. Essa benção maravilhosa. Mas só que ela tem dois canais, né? Porque um que eu fui rodando tem bastante live. Não! Oi, Dani, você não faz profeta. Lu, você é mil. Oi, vamos no Canadô. Tá aí, gente? Lu, você está aparecendo com o seu boneco. Lembra dele? Que boneco? Ah, seu boneco! Eu lembro dele. Cadê a bacia? Peraí, você sai. Lembro dele, sim. Dá escolhido o professor Raimundo. Gostei com o Chico Anilson. Dá escolhido o professor Raimundo, né, gente? Vídeo de pessoa da live. Que bênção, gente. Que bênção. Fico tão feliz. Ah, não. De madrugada para mim não dá para participar. Eu estou dormindo. Ô, Mari. Eu não sei desse canal de massa, não. Só conheço um, Mari. Só conheço um canal de massa. É sério. Essa madrugada eu não fiz live, gente. Porque meu celular está dentro de ontem no carregador. Vocês acreditam? Vão me fazer essa live agora de manhã. Dentro de ontem. Cadê Manoel Bob? Cadê Lia Silva? Cadê Silvia Isabelle? Cadê Silvia? Cadê Zabururu? Cadê Silvio Santos? Cadê Faustão? Cadê? Cadê Marcelo Coringa? Cadê? Como é o nome dele? É, massa e a paz não faz live, não, frô. Massa não faz live, não. É ruim. Mas a paz faz live o quê? Eu não imagino. Massa fazer live? Massa nunca a gente conversar pessoalmente no celular. Imagina fazer live. Lucilva, não sei como não bate a cabeça no micro-ondas. Ainda bem que eu estou com a peruca, né, Brasil? Porque aqui o impacto é... Aí volta de novo. Olá, Spock Criations Flata. Aqui, Marcenaria. É, Flata Marcenaria. Estou lá, amigo. Tem aqui o... É mesmo o Brasil, viu? Isso, eu vou lá também tombar aqui no pão de chão. Está fecho aqui. Passando para deixar meu like. Tem aqui o amigo. Vai, a gente conheceu o canal do amigo. Marcenaria está ocupado. O dinheiro de Almi. Ainda bem, Almi, que eu estou com... Que eu estou com a peruca. Brasil brasileiro falou certo. Chegou aí o Hélito de início falando em inglês. O Hélito falava proibido, o Hélito. Porque aí o YouTube sabe que não é inglês. Temos aquilo, o meu anjo. Mandou a Bob. Olá, meu amor. Obrigada. Obrigada. O Hélito. Cadê? Faustão! Olha o Faustão aí, Massinha. Faustão, seu lindo. Ô, Hélito, cadê Edna? Sou amigo de Massinha. Ah lá, ah lá. Amigo de Massinha. Tudo bom? Como é que vai você? Como é que tudo bom? Seja bem-vinda aqui na live. Obrigada, Massinha. Gente, vai um coisinho, outra aí, gente. Vai fazendo amizade, pessoal. Vai. Vai fazendo amizade. Cadê Lola? Vocês estão falando de Massinha Paz? Que... Ah, passa ligeiro. Ô, louco bicho. O Hélito. Ô, louco bicho. Oi, Mifraid. Olha lá, gente. Faustão aí, ó. Aí é fã de... Massinha Paz é fã dele, de Faustão. O canal da Massinha Paz. Fala aí, gente. Ligeiro, vai. Tá passando rápido. Ô, Bastão. Fiquei muito feliz com a tua presença aqui no canal, viu? Você fez uma barradura lá no meu canal ontem. Visualizou um monte de vídeo. Jesus te recompensa pelo carinho, viu? Deus te abençoe. É, Massinha. Faustão aí, ó. Daqui a pouco se você torna também. É Spock Cretions. Eu não sei esse nome direito, não, amigo. Viu? Perdoe aí. Ó, gente. O amigo de Massinha tá aí. Eu não ouvi um aqui na live. Quem pode conhecer o canal dele? Spock. Eu acho que é esporte. Ah, Massinha. Então, eu fui, deixei rodando o outro mesmo. Então, vou... Vixe, foi mesmo. É, dicas. Como é? Mari Cordeiro. Pô, mas... Mas, Massinha Paz aí, Lu. Eu fui agora no canal de Faustão e não tem nada. Ah, e é nosso amigo, Manoel. Olha aquele amigo. Que eu lhe falei que ele entra aí com várias... Em vários canais. Faustão, Louro José. É ele. É ele, Manoel. Só ver mamãe sua live. Entendeu, Manoel? É aquele nosso amigo. Só gosto de ratinho. Ó, pra Flávia. A Flávia tá igual a mim, olha. Eu gosto de todo mundo, Flávia. É porque só assiste o ratinho. Mas o Faustão é bem-vindo. Janela do Riso. Olá, bom dia, Flávia. Janela do Riso. Esse canal é uma benção, gente. Bom dia para todos e todas. Janela do Riso tá aí, pessoal. Faustão Silva. Olá, Faustão Silva. Tudo bom, Flávia? Seja bem-vinda aqui na live. Janela do Riso. Seja bem-vinda. A gente vai lá conhecer o canal Janela do Riso. Ela também faz live, pessoal. Ela também faz live. Vocês vão amar a live dela. Tem brincadeira lá. Legal. Lola, sua linda. Oi, Lola. Lola, tu me chegou aí, gente. Eita, Lola. Lola, já passei seu suco, Lola. Faustão Silva. Churrasqueira. Olha, Érica. Tá pegando fogo. Vixe que aí, Lélito. Aonde, Lélito? Janela do Riso. Ó, louco, meu. Faustão está aqui. É, Janela do Riso. Faustão está aqui. Essa live é famosa. Eu sou de artista. Daqui a pouco entra aí Silvio Santos, Loro José, Maria Braga. Tá pegando com a gente aí. Lu, comenta não. Ah, é verdade que eu fiz com a massinha. É verdade. Eu sou magro, Flávia. Faustão é magro. Esse Faustão é magro, Flávia. Você não entende, não é? Flávia, esse Faustão da gente aí é magro. Esse daí é light. Ele tomou suco da minha utilidade, o Silva. Lu, eu não quero perder nenhuma live, Lu. Obrigada, Manoel. É, Lélito. Cadê esse pediversidade, rapaz? Entrou rapidinho, saiu. Ele está no descanso e não quis ficar na live. Quem homem é esse? Olá, sua linda. Prefiro ratinho. Olha pra aí, gente. Ô, Flávia. Não faz isso com o meu amigo, não. Não faz isso com o Faustão, não, Flávia. Você está igual a Márcia Paz. Márcia disse que prefere Faustão. Brasil brasileiro, cadê a Márcia? Ah, não chegou, não? O homem que ela admira aí da televisão brasileira aí, né? Ele está aí na live, ó. É, Jornal do Riso. Tem dia que... Tem dia que meu amigo... Quando ele antes não está aí, Neymar Júnior. É uma galera que entra aí, ó. Faustão, não deixe ninguém falar. Flávia. É, Jornal do Riso. Aí, ó. Quem também não se não faz profetas. Manoel Bob, de frente com a massinha. Quem pode ir lá conhecer o canal de Janela do Riso, Lola, de frente com a massinha. Sua foto está linda. Ela nem conhecia ela, Lola. Nem conhecia. A foto dela está parecendo com a de Suzy. Suzy na roça. Eu pensei que era a Suzy. Logo quando ela entrou, eu pensei que era a Suzy. Mari Cordeiro e sua linda. Massinha, uso não. Lucilva, estou observando. É, Lolo. Isso ficou uma maravilha, viu, Lola? Você quer correr pinta, Lola? Receita de novo. O Hélito Diniz. O Faustão comprou o meu sorvete de casquinha. Por isso que ele está magro. É, o Hélito Munti mandou uma foto. Olha, eu queria mostrar aqui, mas eu não tenho celular para mostrar. É, o Hélito Munti, gente, mandou uma foto para mim. Lola, estou tomando sorvete. Aí, quando eu fui ver a foto, eu amo a Lucilva. Faustão Silva. Obrigada, meu amor. Quando eu fui ver o sorvete dele, era um pegador. Deixa eu ver se eu faço aqui, Wesley. Deixa eu ver se eu faço. Deixa eu ver se eu faço. Deixa eu ver se eu faço. Lu, estou tomando sorvete. Aí, ele manda a foto para mim de um pegador. Olha, o sorvete de Hélito. Aí, ele manda a foto para mim de um pegador com papel em cima. Aí, ele disse que Faustão está tomando esse sorvete aqui, ó. Por isso que ele está magro. Você confundiu massinha assim. Foi confundir massinha, por isso que ela se fez na roça logo quando ela chegou. A foto está aparecendo. Lu, minha filha foi comprar cinco beterrabas. É, é. É uma beterraba para cada dia, né, Flávia? Aqui, o Hélito, esse sorvete, ó. Parece sorvete mesmo, gente. O Hélito botou um papel meio rosa, colorido. Aí, ficou parecendo sorvete de morango com coco. Aqui, é só coco. Esse é o sorvete que eu tenho que tomar agora. Se eu estou fazendo, né, minha dieta, tem que tomar esse sorvete aqui, ó. Aí, Faustão, sorvete que o Faustão não toma. Lucimara saiu, perdeu minha amizade, Mari Cordeiro. Vou fazer tudo. Faça mesmo, Flávia. Faça mesmo que você vai amar, viu, Flávia? Você aí que toma cervejinha final de semana. Aí, você toma mais de final de semana, né? O dia que você não tomar sua cerveja, tome seu suco, sabe? Que sábado, 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 sábado. Se você veja, durante a semana, Janela do Riso. É, estou rindo tanto que meu estômago está doendo. Janela do Riso, sua linda. Obrigada. Quem pode ir lá conhecer a Janela do Riso, faz live abençoada, live boa, viu? Pra você se divertir muito a live de Janela do Riso, viu? É, Mari Cordeiro, realmente, ela tem sua famosa daqui, pô. Hoje está tudo... Graça Lila, olá, maninha, olá, boa tarde, minha filha, amém. Lu, eu estou querendo... Eu não entendi nada. Lu, esse suco toma uma vez por dia. Duas vezes, Lola, duas vezes. Lu, cadê? Cadê? Ai, meu Deus, estou passando muito rápido. Lu, cadê? Cadê ganha e quer dinheiro? Não entendi nada, Manoel. Lu, tem 21 pessoas assistindo. Não tem 15. Lola, denuncia, não faço profeta. Obrigada, maninha. Gente, graça Lila, é minha mãe. Ela não tem vídeo, não, viu? Tchau, já vou. Já vai, Faustão. Ô, Faustão. Ô, Faustão. Márcio Júnior. Olá, Márcio Júnior, boa tarde. Seja bem-vindo. Flávia Peçanha. Faustão, chama ratinho aí. Lola, duas vezes no dia durante o mês, Loura. Duas vezes no dia durante o mês. Eu vou botar tudinho direitinho na descrição dessa live, viu? Gane que dinheiro, Lu. Gane que dinheiro, Lu. Não entendi, Manoel. Que dinheiro? Ô, Manoel, me perdoe, mas não estou entendendo. Ô, louco meu, fica, Faustão. 32 joinha na live. Glória a Deus, Welito. Obrigada. Viu, Lola, aqui, ó. Um copo de água, Lola, viu? Um copo de água cheio, caprichado, um copo de água. Água normal, pode ser gelada, normal, natural. Ou pode ser um copo de água de coco, que eu acho bem melhor. Água de coco, né? Na receita que ela passou pra mim, você pode usar ou água ou água de coco, certo? Uma maçã inteira, bem vermelha, pra ela ficar bem doce. Viu, Maninho? Que suco maravilhoso. Você é uma comédia, Lu. Lina Silva. Obrigada, meu amor. Olha, é o seguinte. Dependendo do tamanho, do tamanho da sua fruta, certo? Eu tava dando pra fazer uma receita pra tomar duas vezes logo. Só que ela tava me explicando, Lu, esse suco é bom pra você fazer e tomar logo. Mas, às vezes, ou lá, às vezes... Às vezes, eu tô sem tempo, eu saio, eu pego, faço. Faço com uma fruta grande, né? E boto aqui e levo. Quente. Quente, quer dinheiro, Lu. Silvo, santo. Rapaz, mandando a foto comigo, eu tô entendendo nada. Tô entendendo nada. Me perdoe, Mano. Eu tenho que já dar um suco pra abrir a memória, pra... Pá, digerir mais rápido que eu... Alô, alô. Se você for usar sua maçãzinha pequenininha, sua beterraba pequenininha... Porque, meu amigo, eu ponho beterraba tudo grandão, né, viu? Deus é mais. Quando eu faço um suco com uma beterraba pequena... Aí o suco fica pequenininho, certo? Mas se você fazer com uma beterraba grande, seu suco vai ficar grande. Aí você coloca em um vaso indivíduo... É porque você não tá falando comigo direito, você se mandou... Já que você tá aí no descanso... Aí eu boto aqui, travo bem pra não perder a propriedade, né? Mas ela me falou, Lu, é bom... Vânia Lila fala no inglês. Tira essa palavra proibida, Vânia. Aí, o que acontece? É bom... Lu, não tô podendo fazer live. Tô que nem o Alial Silva. Meu Deus, é mesmo. Viu? Aí, Lola, você faz um suco pra você tomar na hora, naquela hora. Porque ela disse que é melhor fazer e tomar na hora. Não guardar. Se tiver de quem guardar, que guarde. Mas o melhor é natural... O povo não deixa eu explicar. Viu, Lola? Ele com uma beterraba mais em uma bola. Aí, quando eu faço aqui a receita com uma beterraba pequenininha, o meu suco, como o finestante, a minha beterraba foi pequena. Eu tomei todo na hora, certo? Mas é melhor você tomar na hora. Se você tiver de guardar, que guarde. Mas é melhor tomar na hora. Uma beterraba, um suco de limão, um dente de alho, uma maçã, um copo de água, ou água normal, ou água de coco. Aí, eu guardo aqui, travo bem ele, travo. Levo pra rua. Ou tomo mais tarde. Mas disse que é melhor tomar na hora. É. Vai mim, Brasil. Nem mais. Aí, Gerardo Rios. Olha, Neymar, junha aí, ó. Lu, que cozinha tá diferente? Foi que eu fiquei rica, comprei móveis novos. Essa foi a minha demais, viu? Já apaguei. É, foi que tá... Tá aí dizendo que tá fazendo análise naquela sua pergunta. Tipo assim, uma pergunta que ninguém conhece. Ó, Lu, foi... Foi Stephanie, Vânia Lira. Ah, sim, vem cá, o negócio de Noeminha, que dia? Ah, não pode falar, meu Deus. É hoje, aniversário de Noeminha, né, Vânia? Só tem estrela nesta live. Só tem estrela, é de artista. Neymar Júnior tá aí, Gerardo Riso. Vânia Lira, gente, é mãe da minha sobrinha Stephanie. Minha sobrinha Stephanie, aquela que tava internada. Nem mais nada. Neymar Júnior, Janardo Riso, vão contigo. Viu, Lola? Aí você faz pra tomar na hora. Mas se caso tiver de guardar, se tiver de sair, você leva. Lu, não esconde. Cadê o dinheiro? Quem sabe é Manoel Bob, que tá aí dizendo que faz tanto aqui. Silvio Santo. Ele que sabe aí cadê o dinheiro. Viu, Lola? Lu, cadê os cachos? Ah, tô de cacho. É peruca, maninha, que é peruca. Deixa eu lhe falar. Maninha, esse suco é muito bom pra você, Vânia. Esse suco é muito bom pra Stephanie, Vânia, viu? Esse suco. Ah, tá bom. Viu, Vânia? Esse suco é muito... Acho que este Neymar Júnior é parente de Faustão. Um saiu, o outro... É verdade, viu, Janardo Riso? Eu acho que é da mesma família. Só que Faustão não cai, entendeu? Só tem mais que cai. Janardo Riso. Neymar também não gosta, só gosta do ratinho. Ô, Flávia. Ô, Flávia, tava tendo meus amigos pra correr, Flávia. Viu, Lola? Aí você toma o suco. Brasil brasileiro. Vai não, Neymar. Aí você toma o suco duas vezes no dia, durante um mês. Já repite mais segunda vez essa palavra. Gente, não coloque palavra proibida, pelo amor de Deus. Neymar Júnior, não gosto de você, Flávia. Amo. Amo, Lucilva. Pô, Flávia, tamo aí, ó. Pô, Flávia, tá vendo? Cuidado, Neymar Júnior. Vai cair. Eita, cuidado, gente. Querida, nunca ri tanto. Assim, um abraço afetuoso. Mais um joinha. Obrigada, Janardo Riso. Obrigada, minha amor. Seja bem-vinda. Deus te abençoe, amada. Quem já foi no canal dela? Oxe, Marcinha, o que você... O que foi que você botou aí, Marcinha? Aurola. Ah, quem não fazia que sabe é o dólar. Eu entendi outra coisa ali, Marcinha. Misericórdia. Você viu, Marcinha, que fala que ele vai se inscrever? Eu entendi outra coisa ali. Misericórdia. Oi, Monobob. Lu, Lu, Dorre, cadê, mulher? Quem sabe é Jesus? Quem sabe é Deus, minha filha. Ele que sabe, cadê? Cadê o doce? Não é não, Brasil? Janardo Riso, um abraço para todos. Quem passou no meu canal, viu? No meu canal, deixa um recadinho. Beijos, boa quinta-feira. Obrigada, minha amor. Seja bem-vinda. Deixa bem só, amada, viu? Fiquei feliz com sua passagem aqui, viu? Tomei banho de... E deixei a live rodando. Lucimara. Oi, Lucimara. Neymar, Marcinha. Olha a cozinha dela. Os pisos estão diferentes. Meu Deus, nem mostrei pisos. Vou levantar, Flávia. Já que você disse que eu estou com... Que eu estou... Que eu estou escondendo aqui, minha geladeira. Fim, é a mesma, ó. Olha lá, a cicatriz dela, ó. É a mesma. O piso é o mesmo. O micro-ondas é o mesmo, véi. Ô, Wellington. Tem um Wellington. Cadê o Wellington Bosch, gente? Cadê o Wellington Bosch? Panalira. O sangue de Cristo tem poder, Marcinha. Não gosto de brigar. Eu estou trabalhando. A live está rodando no computador. Canal SP Diversidade. Que era essa? 12 e 15. De frente com a massinha. Esperando sua... Sua dicas de beleza, amiga. Está tirando para todos os lados. Entende? Olha, a massinha está com ciúme de Neymar. Meu Deus. O cheiroso dela do Melbeck. Isso não é ferrujado, né? Geladeira. É cultura. É cultura. Ô, Flávia. O Hélio disse que... O Hélio disse que ali na ferrugem não é cultura. Ali é mesmo atrasanato que eu pintei de pavilha a ferrugem. Oi, Thiago. Eu fico cansando de vocês. Vocês são demais, viu? Faz uma lasanha. Aí, ou uma coximba. O que é coximba? O que é coximba, Thiago? O que é coximba, Thiago? Os dólares estão dentro do micro-ondas. Será, gente? Fala aí para eles, Lulu. Lulu, onde está o dólar? Abre o jogo. Está tudo doce. Ô, Neymar Júnior. Aqui para você, Neymar. Para a gente, ó. Nós somos brasileiros. Coxinha. Ah, coxinha, Thiago. Quem pode ir no canal de Thiago, gente? Lola, amor. Tenho muitos problemas. Prova, Lola. Sem dinheiro. Ô, Marcinha. Não fale não, viu, Marcinha? Não fale de dinheiro não, viu? Estou aqui cheio de dívida. Descartando. Não cai cartão para pagar. Cadê dinheiro? Janela do riso. Deixei o meu comentário, mas um sub. Ó lá, ó. Queretinhos. Gente, vai no canal de Thiago. Tem vídeo, Thiago? Já inscrito aqui no canal? Lucilva, Brasil Brasileiro. Ô, Brasil. Me deu saudade da minha amiga Márcia. Me deu saudade dela. Né, gente? Deu saudade de Márcia Paz. Você chega... Deixou com falta de água, gente. Hoje não tem aula não, Mila? Lu não quer falar. Diferente com a Marcinha. Quer um triste, amiga. Ô, Flá. Ô, Lola. Então, fique triste por mim também, Lola. Porque eu também não tenho dinheiro não. Fica triste por mim também, viu? Eu acho que eu tenho que ficar triste por todo mundo. Quero ver como esse suco sai. Já fiz, Thiago. Já tomei. Ô, gente, Thiago já foi atrasado. O suco já fiz, Thiago. Já tomei. Tem aula para a Mila. Mila tem aula para você? Amanhã está perguntando. Agora... Hã? Amanhã. Eu vou pra onde? Mila disse que vai em casa hoje, manhinha. Vai aí. Neymar, chama a ratinha aí. Bru Kassan. Olá, Bru. Olá, thank you. Olá, gente que foi no canal de Bru. Ai, gente, tão bom conversar com vocês. Já passei no canal do Thiago. Thiago, meu amigo Spock. Que ele é tchonfa no seu canal. É, ela foi pra escola, manhinha. Eu acho. Que bom que você me ama. Neymar Júnior, eu te amo, Neymar. Né, Lola? Amamos você, Neymar. Amamos você sim, com certeza. Nós somos brasileiros. Tem que um amar o outro. Até os pais de fora tem que amar nossos irmãos. Somos filhos de um Deus só. Lu, sua sobrinha está em casa. Está em casa, fraca. Você vai fazer a revisão. Ela está em casa. Silva, deixei o meu joinha na live. Obrigada, Brasil brasileiro. Brasil brasileiro. Está com saudade da sua noiva? Estou feliz que vocês me amam. Com certeza, Neymar. Nós te amamos. Mesmo você com tanta polêmica, nós te amamos. Oxente. Oxente. Com certeza, Oxente. Eu amo toda a seleção brasileira, Neymar. Toda a seleção brasileira eu amo. Nós brincamos, né? Nós brincamos com o que vira acontecendo, mas nós te amamos com certeza. Flávia está brincando, Neymar. Flávia te ama. Flávia quebrou uma porta assistindo você jogar. Você acredita? Ela pegou o machado. Quebrou a porta da casa dela toda. O marido dela quando chegou correu doido. Está lavando louça. Oxe, é, Tiago. Tiago, aqui é meio dia, Tiago. Estou que nem o Neymar lá. No frio frio. Fica caindo toda hora. Fico caindo toda hora. Olha o pão ébito, Neymar. Larga de ser. Ciumenta, Lu. De frio com a massinha. Nós lambeis. Nos amamos. Nós também. Ô, Manoel. Ô, Manoel. Ô, como ali. Nós lambeis. Nós também te amamos. Sim, tolo, Silva. Saudade. Acho que ela foi provar o vestido de noiva. Por isso que... Márcia vai acabar com sua vida, Brasil. Gente, Brasil disse que Márcia Paz foi provar o vestido de noiva para casar com ele. Só que não. Se ela chegar aí e ver esse comentário, se ela vai acabar com sua vida. Você vai ver. Ai, Jesus. Vocês são demais, viu? Misericórdia. Brasil, Márcia Paz foi provar o vestido de noiva para casar com sua vida, Brasil. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Manoel, eu falei meu trabalho ali errado, Manoel. Eu vou ter que você lamber. Mas nós também. Boa tarde, todos que estão chegando. Boa tarde, Neymar. Eu não vim que chegou aí. Porque o Brasil fica aí me falando aí. Eu me acabo aqui. Ah, Márcia chegar aí, ele vai ver. Acabei de fazer faixão nesse micro-onda para tirar dólar que está aqui dentro do dólar. Neymar Júnior. Neymar Márcia. Aí, Márcia. Ô, Márcia. Neymar já está batendo até o nome de vocês de casada, ó. Neymácia. Está vendo? Nome de casada para casar com você. Adeu, Bruna Bacquezine, filha. Ah, Deus, acabou. Agora é difícil como assim, ó. A Márcia Paz vai casar e nem falou nada. É, Spock. Spock. É, a Márcia Paz vai casar com Neymar. Neymar, nossa, esc... Por isso que estou teclando isso. Fica aí. Lola linda. Olha, Lola. Está vendo, Lola? Que zoada aí. Lu, vai tomar suco. Já tomei? Oxe, eu tomei suco todo, filha. Tomei suco todo, mulher. Ó, gente. Tomei todo, Márcia. O suco não é ruim, não, Márcia. Lu, esse suco... Emagrece, você perde 2 a 5 quilos de gordura. Guardou você nas mãos dele, de frente com a Márcia. Está vendo? Vlog Família Lima. E, Márcia? Flávia, eu não estou sabendo de nada, Lima. Ela não conversa comigo. Não quis falar comigo no WhatsApp. Flávia, você fica fazendo a risada aí, né? Família Lima. Deus na nossa vida. Amém, de frente com a Massinha. Dica de saúde e exercício. Você viu o suco que eu passei aí? Ai, já ri tanto aqui, viu? Vocês são demais. Ué, tu vai me chamar narigão. Eita, Lu. O forno está cheio de dólares. Manda para mim um pouco, Lu. Preciso de dólares. Manda para mim, Lu. Eu também quero. Só que quem sabe tem que se dólar lá aí? Massinha e Flávia. Porque eu não sei até agora onde é que está esse dólar ali, viu? Ainda estou de aluguel. Como é que eu tenho dólar? Estou aqui, menina. Meu marido, você acabou de trabalhar para pagar aluguel. Porque eu estou desempregada. Como é que eu tenho dólar, menino? Botaram o Neymar para correr misericórdia. Mentira, Ander. Isso foi mesmo, mano. Ô, Ander, se você está aí? Ô, Anderson. Anderson, você acredita, Anderson? Que eu chorei que você falou do meu marido na minha live. Agora, eu fiquei pensando. Meu Deus, só que o que vai vir na minha live é os tios de Anderson, os primos, irmão, Faustão, o povo lá rico, é? Oxe, como é que Anderson não vai vir? O mais humilde não vai vir na minha live. Só manda agora a família dele lá, é milionária? Ó, gente. Meu amigo que é tão parceiro que dentro do início do canal vai sumir, é? Verdade, Anderson. Flávia, Anderson, Anderson. Flávia não gosta de Faustão, só gosta de ratinho. Sejam todos bem-vindos na live. Lucilva, Lola, linda. Deus te abençoe, meu amor. Deus te abençoe, Lola. Lola, Lola tá aí, gente. Eu vim me mandar um negócio lá pra mim também, Lola, no correio, Lola. Gente, por favor, gente, mande uma cartinha pra mim. Mande pra mim um cartão postado onde você mora, pra me botar aqui, ó. Márcia, vai mandar pra mim uma cartinha. Pra eu botar aqui, gente. Eu fiz esse mural. Só tem o de Wellington. O de Wellington tá aqui, que eu tiro todo dia pra mostrar na live. A foto de Edna, eu botei um quadro. Mandei o rapaz fazer um quadro pra eu botar ali. Aqui, ó, até agora só tem o que o Wellington me mandou. Que tava aqui o Wellington, ó, que eu pego pra mostrar na live. Ô, gente, manda aí pra mim uma caixinha, um cartão postado onde você mora. Pra eu botar aqui no meu mural, gente. Eu quero que meus amigos passem pra dar um oi. Se alguém se inscrever, depois eu retribuo. Dicas de saúde com exercício. Ela deve tá ocupada, gente. Vai lá. Lu, deixa eu ver. O quê, Bê? Lu, eu tô aqui, viu? Ah, tá bom, Lucimara, linda. Tá bom, meu amor. Viu, gente? Você acredita que até agora só tem essa carta aqui de Wellington? Só essa, ó. Ainda tem um real que ele mandou pra mim, ó. O Wellington mandou um real que disse que ia pra mim comprar o presente do meu aniversário. E ele fez eu na live com o meu chapéu do Brasil. Esse chapéu aqui, ó. Ele fez eu na live com esse chapéu. Tá vendo? Só tem essa aqui de Wellington e a foto dele com a mãezinha dele. Porque eu mando... Tá ali no rack a foto. Aí eu quero que você mande cartinha pra mim. Mande o cartão de postagem de vocês. Manda pra me botar aqui, ó. Cheio de beijinhos. Ó a palavra de nosso Deus aqui, maravilhoso. Deus é fiel. Tá vendo? Tem aqui também. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desiste dos seus sonhos. Então manda pra mim uma caixinha, gente. A maioria dos meus vídeos aí, tudo tem caixa postal. Tá tudo já com caixa postal aí, viu? Manda uma caixinha pra mim, um cartão postal que é pra mim ler aqui ao vivo. Quando eu fazer live, viu? Ai, gente. Você me deixa... Foda de ar. Tá bom, Lucimala, sua linda? Gente, só lhe deu conta a vocês, viu? Esse suco tá me fazendo tão bem que você não tem noção. Fora, Marcinha. Marcinha, Mari Cordeiro, fora. Também, Lucilva. Tá falando mais que um narrador de futebol. Pode estar mesmo. Porque eu sou assim, né, gente? Eu falo assim, agulhado, né? Agora, gente, aí vai chegando o horário. Eu vou tomando água de coco. Por que eu não vou almoçar agora? Esse suco, tira... É... Ele nos assicia. Aquela de coco, mano, eu deixo aqui. Olha o coco aqui, ó. Ele deixa já aqui na geladeira pra mim. Lucilva, sua... Cartinha já saiu pra Salvador. Te aviso quando chegar. Ih, Lola! Tá bom, meu amor. Aí, gente, Lola, você tá me enviando uma cartinha. Marcinha Paz, você tá me enviando uma cartinha. Viu? É... Eu quero a cartinha ali, porque... Sempre eu quero estar lendo pra vocês. Aqui, ao vivo. Gente, dica de saúde e exercício tá aí na live. Chegou aí, Val para meninas. Val para meninas. Um cheiro e um beijo, meu amor. Beijo. Lu, você comprou a sobrancelha? Não, aqui é lápis. Essa massinha é aquela minha vida, rapaz. É lápis, massinha, né, Flávia? Lucilva, vou ter que sair agora. Se der, eu volto de novo. Boa tarde, boa live. Tá bom, Brasil, seu lindo? Tá bom, Brasil? Quando o Márcio chegar, vou falar a ela que você falou aqui na live, viu? Que ela foi experimentar o vestido. Anderson, vai para meninas falando com você, Anderson. Oi, Edna. Edna Alves. Seu filho, faz o quehá por aqui, Edna. Todo mundo aí, ó. Um beijo, Edna. O cheiro, Flávia. Edna, Flávia, quer saber se a roupa que eu tô vestindo é nova. É, Edna. É, Edna. Oi, eu comprei ali um look para fazer a live. Ela vai... Ela vai me matar porque eu contei o segredo que ela foi provar o vestido de noiva. Por isso que ela teve que sair. Ai, meu Deus, isso é demais, viu? Foi mesmo, Brasil. Oi, Márcia Barbosa. Ai, Jesus, que eu sei. Eu acho que se dar risada no exercício vai ser bom hoje, viu? Lu, vou almoçar. Beijo, linda. Já deixei... Ô, ô, Val. Fica na live, Val. Comendo de oi na live. Ai, Jesus, você é demais, viu, meu Brasil? Já retribuí amigos que passaram no meu canal. Spock, Cretion. Já foi no canal de algumas pessoas aí, gente. Vai lá. Ai, Marcinha. Flávia, a Lua estava muito nervosa ontem. Quase corri dela. Fala, por quê? Lu, esta roupa é nova. É nova. Eu comprei na estande para fazer a live. Você vê que eu estou empolgando tanto dinheiro daqui do canal, que eu comprei roupa. Ontem teve live, Marcinha. Nem vi. Ontem teve live? Ontem não. Ontem não teve live não, Anderson. Teve live ontem de ontem. Foi comprada com dólar. Real. Só uso dólar. Só uso dólar, Marcinha. Anderson, tchau, Brasil. Brasil não está conseguindo sair da live, Anderson. Ele está tão emocionado. Lu, você não foi na minha live. Ô, Marcinha. Ô, Marcinha. Eu não sei nem que horário for, mas deve ser que eu estava na igreja. Ai. Eu nem fiz live ontem. Com quem, Marcinha Paz, vai casar com o Brasil brasileiro? Sabia não, é? Lu, eu só uso ouro. Aí, ó. Euro. Massa é barbosa. Anderson. Quarta, ela bastava muito nervosa. Quase que corri dela. Ô, Marcinha, para com isso, viu? Hello. Thank you. Olá. Thank you. Thank you, amigo. Wow. Let it out. Ô, Anderson. Traduza para mim aí. O que o amigo está falando comigo aí, Anderson? Wow. Eri, yo. Olá. Thank you, Marcinha. Lucimara. Vocês estão ricos. Eu nem real tenho. Nem eu, mas elas estão dizendo aí, ó. Mas eu profetizo que eu tenho. Água de coco, gente. Geladinha. 40 anos. Tem que me cuidar, né, gente? Tem 40 anos. Oi, Anderson. Márcia Barbosa lá. Thank you. Thank you, amigo. Olá. Como vai você, Lu? Ele disse. Ah, fala aí que eu vou bem, Anderson. We are there. We are. Bem. Isso que eu quis dizer que eu estou bem. Obrigado. Thank you. Copo diferente. É cristal. É cristal. Fala para ele, Anderson, que obrigado. Thank you. Thank you. Lu, você fez plástica? Não, eu reboquei a cara mesmo, com pó compacto. E usei a Lulu. Usei a Lulu aqui, ó. Pó compacto aqui, ó. Vou lhe mostrar. Ai, ai, Ju. Tem esse aqui que dá um brilho. Tu fala bem inglês. Quero aprender. Vou ensinar, Márcia Barbosa. Você está muito bem de corpo, Lu. Ó. Use esse pó compacto, né? Com a Lulu. Eu usei de reboco, Márcia. Não é. Não é. Não é plástica, não. É reboco mesmo. E usa esse brilho assim, ó. Lu, você está gatinha. Dinheiro é muito bom. É bom. É, Flávia. É, Márcia. Vai tirar um pouquinho as manchas. Brasil brasileiro. Agora a gente aí... Agora morrendo aqui de dar risada e se mandou. Ah, Brasil demais. Aí eu vou falar Márcia. Eu falo tudo a Márcia. Porque antes de eu falar Márcia, vai lá. Eu vou falar Márcia pelo WhatsApp. Quer dizer que Márcia Paz foi... Foi ver a vestida, não foi? Claro que está na minha amiga. A bicha nem está aqui para se defender. A raiva é essa. Conta para eu, Flávia. O médico cobrou caro. O que, Márcia? Olha aí, ela traz dela carteira nova. Cadê a carteira? Eu vi ali a bagunça na mesa. Ai, gente. Lu, descobri quem é o Silvio Santo. Foi mesmo, menina? Gente, quem pode ir no canal de... Dom Podolulu HD. Lu, você tem carteira nova? Eu não. Eu não. Carteira, cadeira. É normal mesmo. Ai, Jesus. Vocês são demais, viu? Caralho, filha do abóbora. Eu quero ir no Marcenaria Coringa. Eu quero ir no Alciva. Eu quero ir no MS Game. Márcia Paz. Está rica, né, mulher? Ai, ai. Ai, ai. Flávia, manda cartinha para mim, Flávia. Bom Lu, eu ouro, eu... Opasso. Sei lá. O que ele falou? Aí, Manoel, fala tudo complicado comigo, Manoel. O bom Lu, ouro, opasso. Não, Lu. Carteira. Ah, não. Cadê o Lu? Alô, Alô. Cadê o Lu, gente? Alô, Alô. O muito chique é aquela piscina atrás. Foi cara. Cafeteira. Anderson Ribeiro. Anderson, manda cartinha para mim, Anderson. Aqui foi o Wellington que mandou para mim, gente. Olha. Minha mesa lá. Minha mesa. Minha mesa. Meu chapéu. Meu óculos azul que eu uso. Vou ser digitando na live. E um real. E um real que eles ficam para o preço de meu aniversário. Oh, oh, oh. A cafeteira, Lu. Ah, o Brasil brasileiro aí. O Brasil brasileiro é demais, o Brasil. Ah, a cafeteira. Ai, meu Deus. Fala que a minha roupa é nova. É nova. Olá, amigo. Thank you. Lu. Lulu faz muito sucesso. É verdade. É nova. Não é não, Brasil. É mesmo. Mais um pode. Gente, não bota essa palavra proibida na live, viu? Senão a minha aula vai entrar em análise. Ai, gente. Isso é demais, viu? Se você soubesse, ó. Minha. E aí, gente? Vocês sorriam. Sabe, mas... Brasil é a idade. Risado um pouco. É, tá travando. Certo? Eu digo a você que... Dá risa. É um antibiótico pra nossa saúde, viu, gente? É antibiótico. Faz bem. Sabe por que eu lhe digo isso? Desculpa aí, viu? É, tá travando o Brasil. O Brasil não consegue ir embora. Por isso, tem um hospital. Aqui é um hospital aqui do câncer, sabe? Tá tendo um... Tá tendo aqui um grupo de pessoas indo pros hospitais fazer as pessoas sorrirem. E tem gente se sentindo bem, gente. O sorriso. O fude. Ele está pedindo. Gente, nosso amigo é em igreja. Não te falam no canal deles, nosso amigo. Lu, você é de Marlos Silva. Mano é Bob. A minha filha lá, ó. O cabelo dela está lá em cima, porque é breque. Ela está com vergonha, gente. Viu? Rir. Faz muito bem pra saúde, pessoal. Bota pra cá que a menina está com vergonha. Sorrir faz bem pra saúde, pessoal. Sorrir faz bem pra saúde. É um antibiótico. Sabe? Tem gente que acorda com tanto mau humor de manhã que dá tudo errado. Amostra sua mão. Está diferente. Chega em linha, né, Flávia? Flávia, vai curtir com a minha câmera. Meu Lulu no lixo, Jesus. E o Spock, valeu, amigo. Gente, vai no canal de Spock. Vai no canal do Holodum. Como é o nome dele? É difícil de falar o nome dele. Não, Spock, Spock. Massinha. Beba bastante água, Massinha, viu? Flávia. Volsa aí. Agora? Não. Mas na jadeira. O que que foi? Toma meu suco agora. Estou aqui bem, bem alimentada. Está com vírus, Lu, o quê? Vixe, é mesmo? Gente, não bota a palavra proibida, não, gente. Massinha, pare com isso, Massinha. Pelo amor de Deus, viu? Lu, sorrir faz bem para todos nós. Lu, verdade, mamãe. É isso que eu estou dizendo, mamãe. Ai, Mila, deixa eu passar pra cá. Deixa a Mila esquentar a comida dela ali, gente. Gente, sorrir. Sorrir faz bem para todos nós, gente. Daqui a pouco eu boto pro like. A Mila está ali esquentando a comida dela no micro-ondas. Não dá nem minha água de coco comigo. É o que que está acontecendo aí, gente? Vim e conta. Massinha, pare de falar besteira e beba água. Flávia, eu estou bem lá assim, Massinha. Pare, está vindo aí? O mais é esse. Você já viu quando eu estou fazendo live e tudo de água que eu bebo? Se não estiver bebendo água, cortiça. Vim com a minha unha. Se não beber água normal, eu estou aqui. Aqui um pé de coco aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Nilcinho, quando chega do trabalho, ele deixa as garrafas, bota na geladeira. Bebo água o dia todo e ainda durmo com a garrafinha. Eu não sei por que eu estou achando que estou zarôia. Ainda bebo uma garrafinha, bota uma garrafa. Lu, fico das cinco. Você está louca? Aonde, filha? Tem que beber água, filha. Tem que beber água, Massinha. Olha o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo. Eu estou com uma sobrinha. Você está vendo minha sobrinha como está aí, né? Você está vendo, né? Tem que beber água. É isso, Anderson. Isso é o sexo. Tem que hidratar no suco. Tem outra coisa. Suco, gente. Beba bastante suco. Água de coco. Sempre que você for na rua, em vez de você tomar um suco, tomar esse suco aqui, você sabe nem como foi feito? Com coco. É isso, Flá. Aqui tem o pé de coco aqui, gente, ó. Aqui eu não fico sem água de coco, graças a Deus. Eu não sei quando eu me mudar, né? Olha lá. Aqui é o pé de guiaba. E lá é o pé de acerola. Está entendendo? Quando você for na rua, em uma lanchonete, em vez de você tomar um suco, que você não sabe nem como foi feito aquele suco, compra um coco. Agora, peça o homem para lavar o coco, viu? Porque deixa eu lhe contar um caso. O rapaz aqui comprou um coco na rua e pediu para o rapaz partilho. Eu envio para qual... Para... Para qual quê? O que é isso, Flávia? Eu não entendi nada. Você está louca, Flávia? Tem que beber... Tem que beber muita água. Viu? Tem suco... Deixa eu lhe contar. O rapaz aqui comprou um coco na rua. Na cidade aqui, né? Em Salvador. Aí, ele pegou, pediu para o rapaz partir o coco. Está triste não? Não está triste não, gente. Ele pediu para partir o coco. Aí, pegou, pediu o pedaço da casca do coco para comer. A carne do coco, né? O coco estava com a urina do rato. Tipo, quem arrancou o coco, botou o coco lá em algum canto, o rato passou por cima e mijou. O rapaz morreu, gente. Eles tipo... Eu não sei falar a palavra. Fala a palavra para mim aí, do mito do rato. Estepepilose. Não gosto disso que eu queria dizer aí. Eu não sei falar essa palavra, não. Estepilose. O rapaz morreu, gente. Entendeu? Quando vocês for com o coco na rua, peça o rapaz, antes de partir seu coco, ele lavar o coco. É difícil, né, Anderson? Vixe, misericórdia. Nem lendo, nem lendo. Anderson Batonet, eu estou conseguindo. Lespitó... 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 Estava com o mijo de rato. Aí constou que foi de mijo e o rato que ele morreu. Do coco. Então, quando você for tomar água de coco na rua, peça a eles para lavar o coco primeiro, passa uma água antes de vocês... Mesmo que ele vá fazer só um furinho, mas sua mão está pegando ali contato com o coco, o canudo. Está entendendo? Agora, eu digo a você que é melhor do que você pedir para fazer um suco na rua para você, que não sabe nem como foi manusear daquele suco. Doença é transmitida pela urina do rato. Contaminação é muito comum em situações de enchentes. É verdade. Inundações. Verdade, amigo. Gente, chegou esse amigo aí, 50 minutos de tutoriais. Vai no canal dele. E sabe o que eu quis dizer aí, ó? Né, Lola? Anderson Ribeiro, por que está triste? Está triste, Anderson? Fiz a limpeza no quintal. Fiz a limpeza no quintal. Estava tudo bagunçado. Deve ser rato, Anderson, né? Lu, é legal. Como falar do mijo? Mijo do rato. Mandar o Bob. Ô, Anderson, tem uma receitinha aí para rato, viu, Anderson? Você já viu minha receitinha que está aí no canal para rato? Está até com pouca visualização. É verdade que ele vem na alívio, gente? Muito bom. E vocês também podem pegar o queijo parmesão. Botar um pouquinho de bicarbonato dentro dele. Bicarbonato de sódio. E botar lá. O rato come sem pedra por dentro. É porque tudo se fere, entendeu? Anderson, já deu a passada no seu canal, Anderson. E se pode fazer no seu canal, Anderson. Fiquei com muito medo. Tenho prova até... Tenho pavor de rato. Quatro quindes! Spock, vou te ajudar. Ontem trabalhei o dia todo em pé. Não tomei água. Flávia, pare com isso. Flávia, se você ama a sua filha... Eu vou dizer, seu filho, porque eu acho que você não tem amor a você, certo? Porque se você tivesse amor a você, eu tenho amor a minha vida, viu? Eu quero viver mais, certo? Eu quero viver mais. Então, se você não tem amor a você, tenha amor a Jesus Cristo, tenha amor a suas filhas, e se cuide, beba água, porque é água. Você pode levar... Se você ficar sem beber água, sem você se nutrir, você pode levar a morte. É o que eu estou lhe dizendo. A pior dor é aquela dor da pedra no rim. Minha mãe não dormia, gente. Minha mãe foi parada há pouco tempo. Tirou um saco de pedra. E minha mãe também não liga pra beber água. Lucimara tá aí, né, Lucimara? Márcia Paz! Márcia, tem negócio pra te contar, Márcia! Ô, Márcia, que bom que você entrou na live! Fala, olha aqui que você me entrou na live! Eu tenho negócio pra te contar, Márcia! Márcia Paz chegou aí. Quatro kids! Beijo no meu sobrinho lá, viu? Nas minhas crianças lindas. Beijo no meu sobrinho, na sua esposa. Bang, poc... Vixe! Oi, amor, lá. Thank you! Não consegui falar esse nome, não. Thank you! Seja bem-vindo! Chegou gente aí, diferente, nova, que nós não conhecia aqui. Vai lá, gente. Conhecer. A Ratazana estava muito doida. Lu, me ensinou de corda. Na onde, Márcia? Olá, amiga, troquem like no joinha. Joinha na live, gente. Quem pode deixar o joinha na live, hein? Verdade. Verdade. Eu tenho que beber água, Flávia. Olha pra Flávia, gente. Verdade. Peguei água agora. Lu, casa do... Lu, casa do meu irmão. Tava pesteado de rato. Eu acredito, Anderson, porque, tipo, aqui é quintal. A gente que não cuide, não, pra ver. A gente que não cuide, não. Dá rato mesmo, entendeu? Dá mesmo. Casa que tem quintal, não é? Dá rato. Água é vida, Lu. Verdade, Manuabob. Gente, vai no canal de Manuabob, gente. Mas de frente com a massinha. Mas de a pasta aí. Spock. Anderson Ribeiro. De frente com a massinha. Spock de novo. Falou, Tinkit. Massa Paz, eu tenho o que eu posso te contar. Boa tarde a todos, Anderson, Massinha. Spock. Massa Paz aí. Massa Paz. Cadê o Brasil brasileiro que você viu ali hoje? Massa Paz, você é 10. Se você reparasse o tanto de água que eu bebo fazendo live, você acho que contava umas 3 ou 4 garrafas. Você não reparou ainda. Lucimara, tô me arrumando e assistindo. Você vai sair, Lucimara? Lucimara, tá se arrumando pra ficar na live, hein, gente? Fui nos 50 minutos. Fazer igual. Fala, vai discutir com roupa nova, Lucimara. Pra fazer live. Lucimara, tá se arrumando pra ficar na live aí, ó. Lucimara, tá aí tua, gente. Lucimara, você pegou a receitinha do suco? Hein, Lucimara? Fala comigo. Massa Paz, meu amor. Eu soube, Massa Barbosa, fui nos 50 minutos. 50 minutos, Massa Barbosa foi no seu canal, Massa Paz. Eu tô sabendo aí, todos nós aqui soubem ao vivo e a cores, que você luta feio lá. Vou ir pra entrevista. Que o Senhor Jesus vai na frente, meu amor, ouviu? Na onde, Massa Paz? Amém, Lucimara. Que o Senhor Jesus vai na frente. Muito bem, Massa Paz. Se o Senhor falou, você está diferente. Tá bom, Massinha? Viu, Massa Paz? Eu soube aqui por alto. Eu e Massinha. Flávia, Manuel, Hélito. Que você, hoje, foi experimentar o vestido de noiva. E aí? É verdade? É verdade? É verdade, menina? Larga o doce pra gente aí. Boa tarde, Lucimara. Boa sorte, Lucimara. Amém, Spock. Amém. Amém. Vai dar tudo certo na vida dela, em nome de Jesus. Lu, sabe que eu lembrei agora? De quê? De quê, Massinha? Lu, mostra os dentes. Flávia, Flávia, não pode saber, mas está muito bem que é da junta, Flávia. Mas tem uma coisa de matar alguém no fogo. Tem que matar alguém no jadrão, mas está pouco. Vou fazer mais um pouquinho. Tem feijão já cozido, feijão do... Aí vou cozinhar o feijão, porque... Ô, feijão. Lucimara. Massa, passou um contigo. Oi, Anderson. Ele vai apanhar hoje, né? Não, Anderson. É nosso amigo que falou que ela foi experimentar o vestido. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Amém, eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Está aqui, Flávia. Está tudo aqui na sala. Vamos beber água, gente. Vamos beber água. Eu vou comer com essa garrafa aqui, junto de mim, ó. Cheio, minha. É porque está descarregando, gente. Eu acho que é isso. Rapaz, todo mundo foi embora. Fico quase ligando a live mais. Faustão Silva. Hoje é minha música no canal. Gente, Márcia, hoje vai postar vídeo, viu? Já postou, Márcia? É, Falsão, está aí. Comi um pedacinho de coco que está aqui. Cadê, Lola? Gente, vou aparecer, chato. Estão usando palavras erradas. Pare, gente. É, gente, para. O que está usando palavras erradas aí? Eu não estou vendo, não. É, Márcia, foi anunciada aqui que você foi experimentar o vestido para casar. Aí, Spock, todo mundo aí quer saber se é verdade. Tem quase mais ninguém na loja. Faustão, meu amigo, que bom que você botou, Faustão. Que bom. Alexandre, seu primo estava aí em Neymar. Neymar, 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 Júnior. Viu, Faustão? Alexandre, seu primo estava aí em Neymar. De friticolacinha está aí. Para aquele pano, o irmão aqui, para não ficar pôde. Deixa eu ver o que chegou aqui. Olá, canal de bênção, Marta. Olá, Marta linda, seja bem-vinda. Gente, tem nove pessoas na live. Quem pode conhecer o canal da minha amiga aqui, linda? Canal de bênção, Marta. Quem pode ir lá? De frente como a Sinha, Spock, Márcia Paz, Flávia, Manuel Bob, Wélito. Quem pode ir lá no canal de canal de bênção, Marta? Quem pode ir lá conhecer o canal da minha amiga? Você pode ir lá também, de frente como a Sinha, Márcia Paz. Quem pode ir lá? Vai lá, gente, visualiza o canal do vídeo dela. Deixa um comentário. Faustão Silva, meu amor, você pode ir lá no canal da minha amiga, de Marta. Você pode ir lá no canal dela? Olha o que eu quero aqui na live, viu? Bem-vinda aqui na live. Quem pode ir lá conhecer o canal dela? Faustão, guarda o seu canal, Marta. Faustão. Não precisa você se inscrever no canal dele, não, que ele não tem vídeo, não, Marta. Viu? Aí você se inscreve no canal do primo dele, Anderson. Porque senão prejudica a live de Lu e ela se sacrifica pela live. É verdade, gente. Não pode botar a palavra proibir, já. Agora, Márcia, você acredita que eu não vejo essas palavras? Eu não vejo aqui. Quem vê é vocês que estão aí. Márcia Paz, gente. Quase que não tá falando comigo hoje. Canal atualizado. Rap. Olá, canal. Salve, salve, mulher. Beleza? Tudo bem? Graças a Deus. Meu nome é Lu, viu? Luciano Lu. Gente, chegou um colega aí, ó. Chegou um colega aí, vai lá, ó. Canal atualizado. Rap. Vai lá, gente. Eu não tenho zap dele, Spock. Lu, falei tanto. Foi mesmo, Márcia. Perdoe-me. Lucimara. Lu, salve. Luciana. Lu, salve. Tá salvado. Tudo bom? Canal atualizado. Quem pode conhecer o canal do amigo aí, canal atualizado? Quem pode ir, gente? Marcelo Augusto. Me ajude. Quem pode ir no canal de Marcelo Augusto? A gente chegou aí nova aí, gente, ó. Seja bem-vindo aí, gente. Você é humorista. Você tem pegada de ser humorista. Mas? É isso aí que ele quis dizer. Obrigada, meu anjo. Obrigada. Deixa eu ver só aí. Vai lá, gente, no canal dos amigos que tá chegando aí agora, ó. Obrigada, obrigada, obrigada. Olha, tem um suco aí na live aí. Depois vai lá pegar a receitinha, tá certo? Eu passei um suco pra vocês aí. Muito bom aí, viu? Pra todo mundo aí. Um suco maravilhoso, viu? Limpo os figas, não limpo. Limpo o sangue. Muito bom pro colo do útero da mulher. Lutar. Lutar lá, viu? Amém, Márcia. Deus te abençoe, meu amor. Minha cartinha, Márcia. Minha cartinha. Vai vir aqui, ó. Que dia, minha cartinha. Tudo pra receber sua carta, Márcia. É para te ajudar. Deus te abençoe, Márcia. Gente, manda cartinha pra mim, gente. Márcia, pai, vai mandar uma cartinha pra mim, ó. Você é abençoada por uma cartinha e uma bíblia. Abençoada. A Márcia tá mandando uma bíblia pra mim. Uma bíblia. Meu presente da minha vida é uma bíblia, sabe? Meu presente da minha vida. Meu tesouro. Lu, tinha travado aí. Fui no banheiro. Nossa, Flávia, viu? Depois eu vou lá, esporte. Nunca vi tanto prato na minha vida. Só o sangue, viu? Márcia, paz. Quem vai merecer o teu coração? Brasil brasileiro. As cartas eu vou pôr amanhã. Tá bom. Viu, gente? Márcia, paz. Tá enviando uma bíblia pra mim e minha cartinha. Uma bíblia. Ó, glória. Glória a Deus. Nemias. Olá, Nemias. Tudo bom? Como é que vai a sua pessoa? Dormiu bem? Tem um suco pra você aí na live, viu? Uma receita de suco maravilhoso, viu? Passa pra sua namorada, pra sua esposa, pra sua mãe. Nemias tá aí. Esse nome é lindo, né? Nome bíblico. Nemias. Esse nome é bíblico. Massinha. Meu coração é de Maradona. Maradona. Seu coração de Brasil brasileira. Tanto que o senhor... De frente com a massinha. Sou moderador em outro canal. E lá, isso tudo é cortado. Automaticamente não tem restrições para digitação. Como é que faz isso, Spock? Eu tenho que fazer isso aqui também, Spock. Como é que faz isso? Qual é o aplicativo que a gente faz isso? Você tem bíblia? Não, Lu. Não, não tem bíblia, não. Minha bíblia. Minha filha foi evangelizar. Largou minha bíblia na casa de uma pessoa, certo? Aí, nós ficou meio... Eu dei pra mim que Deus permitiu. Aí, nós ficou meio renunciado, sabe? De pegar essa bíblia. Eu não tive condição de comprar outra. Porque minha bíblia... Eita, gente, botou o Zoom. Minha bíblia é uma bíblia com a letra graúda. Tinha eclé, certo? Então, até hoje, eu não tive condição de comprar uma bíblia ainda. Nemias, que foi? Não fala da minha mãe. Ô, Nemias, é mesmo. Perdoe, amigo. Tem que falar, Nemias. Se sua mãe é o amor da sua vida, por que não falar dela, tá certo? Um abraço, meu amigo. Não fica assim, não. Não. Viu? Ah, é isso. É, ô, Marcinha, tem uma live minha de madrugada aí. Tá nem a Lázari. É Názari. Essa é o que eu quis dizer. Aí, minha bíblia ficou lá na casa dessa pessoa que a mina foi evangelizar. Um grupo de igreja. Ela me largou lá. E nós pegamos, ficou ansiosa de ir buscar. Aí, eu tô sem bíblia aqui. Aqui tem bíblia de milha. Mas a bíblia que tem aqui, ela é miudinha, miudinha. Eu não consigo lá, não. Muito miúda. Agora você tem bíblia, Lu. Agora já pode dizer tem. Verdade, Márcia Paz. Obrigada. Deus te recompense, viu? Ô, Nemias. Um abraço. Eita, que a live tá doida agora, viu? Eita, descarregando. Travou tudo. A lua está com várias lives, sim? É, tô com live aqui. Tá travando muito, gente. Só o sangue, vixe. Tô ouvindo, tô comendo. Flávia. Que Deus te abençoe, Lu. Amém, Manoel Bob. Amém. Boa tarde, minha amiga. Márcia Paz. A Denilso Bizerra da Silva. Quem hoje já foi lá visitar o canal de Adenilso? Quem não foi, vai lá. Vai lá, Faustão. Ô, Fausto, vai lá ver o canal do meu amigo Adenilso e de Manoel Bob. Você pode ir lá, Faustão. Márcia Paz. Hoje vai ter vídeo novo. Hoje de Márcia Paz, viu, gente? Márcia, vai postar o vídeo que horas? Márcia, vai postar o vídeo que horas? Márcia, vai postar o vídeo que horas? Faustão no canal, tem o superchat, viu? Já fui no canal de sua amiga, Lu. Obrigada. No canal de Marta, não foi, Faustão? Jesus te recompensa, Faustão. Eu já fui hoje. Eu já fui hoje. Na onde, Manoel? Faustão de novo? Ô, Márcia Paz, Faustão hoje. Vem na live por causa de você, viu? Faustão hoje, Márcia Paz. Vem na live por causa de você, porque você disse que é fã dele. Só que Flávia tá voltando pra correr toda hora. Porque ela diz que só gosta de ratinho. Flávia, eu gosto de ratinho, Flávia. É a minha história que eu mais assisto, certo? É a SBT. Mas eu também gosto de Faustão, Flávia. Faustão é um bom amigo, Flávia. Eu nunca vi falar mal de Faustão, gente. Nunca vi falar mal de Faustão. Nunca. Nunca na televisão brasileira. Eu nunca vi falar mal desse homem. Que esse homem fez alguma coisa errada. Ele e ratinho. Nunca vi falar. Agora é isso. O que eu mais assisto é a SBT. O que eu mais assisto é a SBT. Assisto todas. Mas é o que eu mais aqui... Você fala que atravessa um gol, ela tá no SBT. Porque ratinho aqui em casa todo dia. A gente chega da igreja. O que foi? Flávia, ratinho. Não tá doido aqui, viu? Tá tudo doido. É porque o celular tá descarregando. O celular meu tá com virose, gente. O celular tá com virose. É sério. Tá com virose o celular. Agora não sei que tipo de virose. Eu vou dar o suco aí. Ele deu esse suco copinestante. Porque tá demais, viu? Só o sangue. Não tô ouvindo nada que você tá comentando. Tá igual a ontem. Tá igual a ontem de ontem. Eu não tô ouvindo nada aqui. Eu nem sei se você tem alguém aí. Pra mim aqui travou tudo. Olha aí. É sério. Eu fico todo mundo aí pra fazer live e acontecem essas coisas. Tem nem duas horas de live ainda. Já tá assim. Dá um banho nesse celular. Lá vai ele. Que eu acho que ele tá... Ele tá todo viralizado. Ô, tem alguém aí? Não tô ouvindo nada aqui, hein? Oxi, gente, como tá? Faustão, fala comigo, Faustão. Faustão, você pode ir no canal do meu amigo Manuel Bob, Faustão? Você pode ir lá no canal dele, do meu amigo Manuel Bob? Você pode, Faustão? No canal do meu amigo Manuel Bob? Ô, Lulu, você falou com o Márcia Paz hoje? Márcia Paz, meu amor. Oi, Lulu. Fala com o Márcia Paz. Fala com o Flávio. É difícil de comer assim, a Spock, o Faustão. Vou botar aqui, gente. Vou botar aqui a cadeira aqui em cima agora que eu vou varrer essa cruzinha. Tô com o Solac, sabe de quem também? Que nunca mais passou aqui? Qual é o nome dela, gente? Esqueci o nome dela. Vai levar a maninha aqui, Ana. Mano, sozinho, neném. Mano, sozinho, é? Tá tudo travado aqui pra mim. Tudo travado. Oi, oi, Faustão. Falou comigo ou foi? Tá tudo travado aqui. Tudo travado. As cadeiras não brilham, né, Flávia? Tá própria demais, viu? Tá brilhando, né, Flávia, as cadeiras? Tá brilhando, né, Flávia? Vou passar um saborzinho aqui nesse chão. Cadê Lola, linda, gente? Cadê Lola, linda? Lu, esta vassoura... É a do quintal? Que vassoura? Nem peguei vassoura ainda. Mereci... Me parece um pé de coqueiro. Flávia, é a cadeira de luta da ovinha. Não tá bem, né? Tá não, tá cheio de ferrugem. Tá muito ferruzada. Tá brilhando, Flávia, ó. É prata. A vassoura do quintal... Vale só o quintal. Anda aqui de casa, vale só o dentro de casa. Eu não vou arrumar com a vassoura do quintal aqui dentro de casa, não. Agora o macarrão tá fervendo. Mas é você, viu? Quando tiver um computador, ou notebook, ou computador, PC, do B, PC... Vocês vão enjoar de mim, viu? Que eu vou ficar fazendo lá o dia todo. Mas no celular... Não tem como. Algo fica aí, ó. Todo doido. Tiara, eu nem sei se você está aí ainda. O celular tá todo doido. O celular tá todo viralizado. Viralizado. É sério. É, Lulu. Lulu tá aqui, Manoel. Manoel é virou fã de Lulu. Lu, me dá esta peruca. Tá bom, eu vou dar. Teu pincel é vassoura de quintal. Ai, meu Deus. É isso que vocês estão falando, né? Ô, gente. Ô, gente. Cuidado aí com o recalque, viu? Lu. Jabururu, Jabururu. Oi, Jabururu. Suas cadeiras é igualzinha a minha. Ah! É mesmo, Lucimara. Que bom, Lucimara. É... Quatro, cinco... São seis cadeiras. A mesa de seis cadeiras. Os pezinhos tá tudo enverrujadinho já. Lu, Spock é cozinheiro. É mesmo, Márcia. É, Spock? Ô, Márcia. E Spock? Eu não deixo nenhum comentário lá no meu vídeo. Não foi, Spock? Ainda não vi, não. Não me lembro, não. Jabururu, meu amigo. Vou botar macarrão no fogo, gente. Quem já foi no canal de Manoel Bob, quem já foi no canal de Márcia Paz, do Spock, de Anderson Ribeiro, de Feito com a Massinha. Cadê Lola, gente? Cadê Daniel Silva? Céia Isabel, irmão do Inverse Gaming, Macinaria Coringa. Um bocado de gente, porque muita gente vai lembrar, viu? Lucimara! Gente, imagina aí. Lucimara, se eu não me engano, vai sair três horas. Ela já tá se arrumando agora. Imagina. Ela já tá se arrumando agora. Tem uma lenda no Cimarãe toda chique. Você quer mesmo, assim, uma peruca dessa? A peruca do Brasil, ela cabe na minha cabeça toda. Agora, essa aqui é pequena. Ela tem que ficar prendendo com miste, que se não ela solta, que ela é pequenininha. A tela que botaram nela é pequena. Eu vou fazer um vídeo, gente. Eu acho que amanhã, eu não sei, vou ver. Eu lavando meu cabelo, hidratando e dando uma prancha, viu? Que é pra vocês verem. O antes e o depois. Que é brilhante pra você. Meu cabelo tá o sol... Meu cabelo tá o óbvio. Meu cabelo tá... Tá pela misericórdia. Meu cabelo tá muito duro, gente. Sabe o que é, gente? Quando eu trabalho no salão, só me vira progressiva. Nos bons tratamentos, bons cremes, bons... Né? Catalização, né? Desmaiamento de cabelo. Hoje eu não tô mais trabalhando, né? Aí eu tô em casa, meu cabelo tá... Com saudade, com depressão, sabe? Daquelas coisas que ele usava. Aí eu tô em depressão, sabe? E eu digo a você, viu? Eu... Eu piti no cabelo, junto com ele tava na live, não piti. Eu... 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 ele fez pão de mel, mostrou pra todo e não me deu um. Osplog, dá um pão de mel massa. É mesmo ele faz pão de mel? É, nunca comi pão de mel, não. Gente, sinto muito, mas tá travando tudo aqui, gente. Tô vendo nada. Lu, onde você foi ontem? Lu, onde você foi ontem? Lu, quero ver o forro da cozinha. O forro da cozinha? Ah, é plástico. Ah, que negócio de plástico. Como é o nome? Para de mexer. Sinta, tá travado aqui, tá tudo travado. Tá tudo travado. ... Você quer ver eu? Olha aqui! Olha aqui, Marcinha. Marcinha quer ver eu? Tá me vendo e não tô entendendo nada. ... Essa é a caixa dos meus acessórios, minha peruca. Lu, você mora na Bahia? Sim, Manoel. É Salvador, Bahia. E você, Manoel, tá onde? Gente, é dos meus acessórios, minhas perucas, minhas toucas. Até minha maquiagem fica ali, ó. Mas eu vou arranjar na necessidade, falta minha maquiagem. Lu, verdade, é que Mila foi para Europa. Ô, Mila, então eu não sei quem é essa Mila que tá aqui, já que ela foi pra Europa. Eu não sei quem é essa que tá aqui, viu, Marcinha? Você me vê, tá aí quando? Você e Flávia. Mila, você foi pra Europa? Que dia? Que eu não soube. Mila, eu fui pra Europa onde, Marcinha? Quando você vai para Europa, Lu, você me leva? Levo você e anda. Gente, daqui a pouco eu encerro, gente, deixa eu citar duas horas e pouca, porque se eu encerrar antes de duas horas, vai dar que eu fiz só uma hora e pouca de live. Lu, vou falar para a minha cunhada e direitar a internet, tá? Tá muito. Deixa eu botar o lixo lá fora. Quando, gente, eu tiver... Lu, fala a verdade. Chegou aí São Paulo, meu celular também fica assim. O meu tá assim, São Paulo. Tá tremendo, travando, e mudando pra outro lugar toda hora. Diz que é virosa, São Paulo. O meu é virosa, não sei o seu. O meu está igual, por isso que para as... É, tá assim, sabe o que é? Aí, ó, olha aí, ó o Zoom. Sozinho o Zoom. Sozinho. Só o sangue, viu? O meu é virosa. Sabe o que eu vou abrir, mas, gente, o meu celular, ele é pra tudo. Ele é pra WhatsApp, pra Face, pra Instagram, pra gravar vídeo, pra fazer live. Quem é que aguenta, gente? Ninguém aguenta. É muita porrada pra uma pessoa só, gente. Então ele fica com virosa, ele fica fraco, sabe? Fica traumatizado, depressão, entendeu? Aí você vê os traumas na live. Tá? Tá? Entendeu? O problema é esse. Aí ele fica assim, aí eu não tô nem vendo o que você tá escrevendo. Em vez de quando que passa alguém ali escrevendo, porque eu não tô vendo nada. São Paulo, como é que vai você, amigo? Cadê Anderson, gente? Cadê Lola? Flávia, vai lá falar com sua cunhada. Não vou encerrar, eu espero completar duas horas, viu? Pra você não ficar aí enfadigada. Vou encerrar já. Porque desse jeito assim fica ruim pra fazer live, porque tá muito travando, muita coisa. Aí tu fica batendo a mão ali pra ver se conserta. Aí fica chato pra vocês todos só ouvindo minha mão. Me perdoa, né? Mas é o que tem pra hoje, né? Fazer o quê? Quando eu tiver um computador, vocês vão enjoar de mim, porque eu vou ligar o computador de manhã. Eu não sei nem que hora eu vou desligar, até ele ter bateria, pra gente ficar com a tonilha de live conversando. Eu fazendo as coisas vocês aqui comigo, você não vê. Quando eu tiver um computador com um notebook, sei lá, PC do B, sei lá o que é que fala, vocês vão ver. Nem que esteja uma pessoa, mas vai ficar ligada aí, ó, vocês vendo tudo. Eu vou me sentindo Big Brother lá na fazenda, vocês vão ver. Se quiser que fale que eu tô, que eu tô, que eu tô, que eu tô, como é? Que eu tô... Pede, pede para Mila comprar um na Europa, Lu. Sou de Garanhus, 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 eu acho que você já me falou, não foi, Manoel? Garanhus, é de São, Garanhus em São Paulo, né? Lu, o seu computador tá num quarto. Pode partido de político, o que é isso? Garu, Garanhus, hoje, tô ouvindo nada. Ai, meu Deus, travou tudo de novo, ó. Ó. Travou tudo, Mila. Ô, gente. Se vocês falaram comigo, eu não vi nada aí, viu? Não tô nem conseguindo pegar a bala e levantar aqui o que tá escrevendo, ó. Tá dando interferência aqui, ó. Aí, tá vendo? Aí, ó. Só eu mexer pra olhar o que você tá escrevendo. Tá dando interferência. Tá dando interferência. Amém, Marcinha. Todos nós, meu amor. Amém. Eu vi agora uma conversa de Marcinha. Vi agora a Massa Paz dizendo que eu tô com o narigão. Tá igual o Elito, Massa. Tá igual o Elito. Amém, todos nós. Amém. 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 E aí, Massa, como foi lá esse... Fica aí, Lulu. Ó, shit. Toda essa menina fica saindo do lugar, fica procurando você. Manoel que me lembrou de onde eu... Eu procurando você aqui. Você tinha saído do lugar. Manoel que me perguntou por você. Aí eu fui lhe procurar, achei você ali, quase no baile do lixo. Você pensou que ali era o quê? Fica aqui, quietinha. Ó, gente. Hum. Amo vestido de noiva. Garulhos. Pernambuco. Ah, Pernambuco. Pernambuco. Deve ser legal aí, né? Pernambuco. Massa e a Paz. É... Esporte falando contigo. Que nome difícil de falar. Esporte. Esporte. Pernambuco. Pensei que era São Paulo, Garulhos. Porque tem um lugar em São Paulo que chama Garulhos. Cês sabem? São Paulo, você acaba me dar risada aí, ó. Dizem que tem um lugar em São Paulo que chama... Não, é Rio de Janeiro. No Rio. Tem um lugar que chama Garulhos. Garulhos. Onde eu chego lá? Vou lá conhecer esse lugar lá. Tanto lugar pra conhecer, meu Deus. Se que der, me der condições pra viajar. O Wellington, por que você foi embora, o Wellington? O Wellington é de margem. Tá igual a máxima que eu moro em Narigão. É, é, é. O celular dá um zoom, aparece Narigão. Esse São Paulo é o Anderson. Eu também quero saber, Flávia. Eu não sei quem é São Paulo, não. São Paulo é amigo de Wellington aí. Eu conheci ele lá na live de Wellington. De Garulhos, Garulhos, Pernambuco. Eu vi, Flávia, o que você falou. canal top, B, M, em São Paulo, também tem Garulhos. Ah, Lucimara, tá certo? Lucimara deve estar linda aí, hein, toda arrumada. Ah, tá bom, em São Paulo também tem Garulhos, em Janeiro também tem Garulhos. Aqui não tem Garulhos, não. Flávia, São Paulo disse que não conhece Anderson, não. Anderson Ribeiro, se apresente aí pra saber quem é São Paulo. Eu quero aprender pra ter essa carinha assim, esse emojinho. Eu gosto do Rio de Janeiro, não de São Paulo. Flávia tá igual a Márcia Paz no dia do Contra. Flávia não gosta de Ratinho. Quem gosta é Márcia Paz. Márcia Paz não gosta do Brasil, gosta do Maradona. Que guita que eu não gostei dessa menina. Agora eu vou fazer o quê? Vou varrer essa cozinha, joga lá, me lá. Passa por de varrer a sala e o quarto aí. A cozinha é comigo, né? Me dá pra passar lá pro quarto, passar o vaso no banheiro que já tá lavado o banheiro. Aí eu vou lavar a cozinha aqui com o sabão de pó, que boa. Pronto, aí eu vou partir pro quintal. Vou limpar um pouquinho lá o quintal. Aí acabou a minha escosa, mas tá indo lá um pouquinho de exercício. No São Paulo é o meu time. Ah, é o seu time. Legal essas carinhas, gente, eu não me sada. Essas carinhas, essas carinhas não é proibida na live não, né? Toca aí, Flávia, é nóis. Ludmila, tem computador, notebook, celular? Só tem celular, e o celular deve estar... Eu vou mostrar o celular, e o celular tá todo metralhado. Tomou uma queda, tá todo rachado. Me dá milha, pessoal, vê. Sala de milha, sala de milha, tá parecendo a casa de aranha. Flávia, São Paulo, fã com o Tico. Cadê Anderson, gente? Cadê Lola? Mola esta mal, Mácia Paz. Cadê Lola? Deixa eu ver aqui rapidinho, eu já volto. Flávia Peçanha. Cadê Lola? Vamos lá. Flávia, Flávia, hoje é o aniversário de Noemi, Flávia, da minha sobrinha, Noemi. Viu, Flávia? Hoje é o aniversário de Noemi. Ô, Lu. Garulhos. Ai, meu Deus, travou de novo. Só sangue, viu? Poxa, gente. Tá travado aqui pra mim. Não tô ouvindo nada. É, Flávia, hoje é o aniversário de Noemi. Deixa eu lhe contar, Flávia. A irmã da igreja vai fazer uma surpresa pra ela. Tomara que ela não esteja na live, meu Deus. Se ela estiver na live lá olhando, ela vai saber, meu Deus, ela vai me falar. Tem um três celular e um computador e tinha um trábit, mas quebrou. Ô, Elton, foi mesmo, Elton, quebrou? Não tem conceito, não, Elton? É, hoje ela tá fazendo aniversário. Oi, Anderson. Tá fazendo aniversário hoje. A irmãzinha de Stephanie. A irmãzinha de Stephanie fazendo a peneira pra mim, pra mim peneirar o macarrão. Que rico você, Elton. Oi, Elton. Oi, Elton Borges. Oi, meu amigo. Um abraço. São Paulo é você, Anderson. Oi, Lu, Alex. Olá, Alex. Oi, Alex. Eu posso botar aquela intro no meu vídeo? Gente, Alex fez uma intro aí, ó, pra mim. Gente, quem pode ir lá no canal de Alex? Quem pode ir lá no canal de Alex? Tem dois vídeos. Já postou mais vídeos, Alex? Vai lá, gente, no canal de Alex. Ele fez uma intro pra mim, fez um vídeo lá, divulgando a nossa live. Falando de todo mundo. Quero que a gente que participa aqui da minha live. E vê ele falando o vídeo lá, ó. Anderson, você pode ir lá no canal de Alex, Anderson? Elton, você pode ir no canal de Alex? Quem não for inscrito, quem pode ir lá, se inscreveu. Então, faz uma visita lá, vê o vídeo. Lu, nós mostramos a tua placa de rubi. Ô, massinha, ô, glória de Jesus, massinha. De frente com a massinha, gente. Quem já foi lá, não viu o vídeo dela? Você viu, massinha? Eu fui lá no seu vídeo, você viu? Eu e o sim. Mas foi lá no seu vídeo. Você acho que nem viu. Ainda que eu não recebi o coração. Aí, sábado, gente. Fala baixo pra minha sobrinha não ouvir. Sábado, a irmã da igreja vai fazer sobrança pra Noemi. Lu, cadê sua joia? Tudo de ouro. Ô, Deus de poder. Nem agora eu tenho ali, ó. Nem agora eu tenho. Compartilha a live, gente. Já tá caindo. Ah, Lu, amanhã eu vou postar um vídeo lindo. Aí tá certo. Alex, fala pra mim, Alex. Eu posso pegar aquela intro, mandar meus amigos aí, abaixar aí. Márcia aí, meus amigos, abaixar aí. Pra mostrar no meu vídeo, botar na feed do meu vídeo, aquela intro. Ele já respondeu, gente? Que tá travando aqui pra mim. Tá travando, não tô ouvindo quase nada que você tá escrevendo. Lu, você vai amar. Luminária linda é fácil. Aí, Alex, obrigada. É porque quem me dava intro era limite. Ele nunca mais me deu intro e outra. Fica olhando. As intros aqui eu não tenho onde guardar. Porque pra eu gravar um vídeo, eu tenho que apagar as coisas que tem na memória. Pra gravar o vídeo. Aí eu não fiquei com nenhuma intro que o limite me deu. A não ser que eu abaixe lá no meu canal. Eu não sei fazer isso. Eu só tenho o celular. Aí, todas as intros que o limite me deu, eu não tenho mais nenhuma aqui guardada. Porque eu tenho que ficar apagando minhas coisas pra gravar um vídeo que o celular tá doido, 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 doido. Um vídeo pra eu gravar, se tiver algum lá, eu não consigo. Porque tem que apagar. Aí, por isso que eu não fiquei com as intros que o limite me deu. Deus te abençoe, Alex. Ele disse que tá... Ele disse que é tua, mulher. Ô, Wélito, faz umas capas pra mim, Wélito. Vai nas capas. É o Wélito. É o limite. Mas só que faz capas aí, faz intro pra mim. Depois eu falo, Alex. É que tem coisa aqui que eu não tô conseguindo ler, não, viu? Tá passando... Ô, Mila! Entra aí na live. Você se inscreva no canal de... De Alex aí, Mila. É Alex, aquele de Alex Nandinho É outro canal que ele tá tendo agora Entra aí, Mila Vai conhecer pessoal, Mila Mila demais, viu, gente Oi, São Paulo Depois eu falo, Alex Comigo, é? Vou fazer o quê? Flávia vai no banheiro, gente A Flávia Eu acho que não, Márcia Sabe por quê? Porque eu tava na live de Wellington E o Wellington tava jogando E São Paulo tava na live também dele Será que é o Wellington? Google, Devery Você pode guardar arquivo Procura tutorial Não, onde, menino? O celular não tá aguentando nada esse foto O celular não tá aguentando nada esse foto Olha, é foto, tudo Antes de eu gravar um vídeo Tipo, eu não consegui vim aí Enquanto não apago as coisas O celular tá com problema mesmo É virosa e braba, meu filho São Paulo é o Anderson Será que é Anderson Wellington? Pois é você, viu É um mistério esse pessoal aí, viu Catrina sumiu, não foi, gente Catrina Catrina sumiu aqui da live Não sou eu, Flávia Eu não acho que é Anderson, não, gente Será que é Anderson? São Paulo, conte-me Quem é tu? Quem tu é? Conte pra gente não esconder nada Larga esse doce Muito legal A intro Gostou do vídeo com a massinha? Foi a live que fez aí pra mim Que bênção, né, gente? Esse menino, gente Sempre foi Sempre teve aqui gente no meu canal Viu? Não só ele Um bocado aí Um bocado de gente aí Um bocado aí Só tenho Só tenho Apresentar a vida deles a Deus Agradecer, viu? É pra gente botar uma intro, né, gente? Vamos lá no meu canal Tua cara, Lua A intro Anderson, aposto um real E você? Você já se inscreveu? Mila? Mano na Bob Já se inscreveu no seu canal Ah, me inscreveu no canal Mano na Bob Galera Aqueles que estiver Indo no meu canal Deixa o comentário Que eu vou passar lá Alex doce canal Viu, gente? Diz que vai passar lá Anderson Vai no canal de Alex, Anderson Quando o Alex Comece a fazer live aí Gente, vai ser muito bom Viu? Não, não Que eu não entendi Macarrão cozidiu, gente, ó Aí depois eu tempero Depois eu tempero Aqui eu vou pegando as pausões Pra temperar mais pouco Quando a gente for comer Ludmilla Tô curtindo o computador dela Aí eu vou pegando as pausões Aqui temperando, entendeu? Mas ela deixa cozida na geladeira Que foi, Anderson? Ah, ela tá pausões de exame Aí você vai com o computador Então, eu vou pegar as pausões de exame E aí, quem fez aquela receita da crepioca Você não pode comer macarrão, Lu Eu como, menina Eu como Tudo um pouquinho Meu vídeo novo Deixa like para ajudar Gente O Elito Diniz Tá postando aí um vídeo Do vídeo dele novo, gente Vai lá São Paulo tá aí Não massinha Massinha a gente pode comer De tudo Um pouco Agora com moderação Assim, entendeu? Eu como de tudo Agora sim Tudo diminui Entendeu? Eu não janto à noite, gente Eu não janto à noite Eu tomo um cafezinho Com batata Banana Eu tomo meu suco Gente O Elito Diniz Acabou de postar um vídeo E massinha a paz Posta vídeo do YouTube Daqui a pouquinho É Manda a Bob Você tá com vídeo novo? Tá bem? Gente Manda a Bob Tem lá um monte de vídeo De frente com massinha Massinha a paz Vai lá visitando o canal dos amigos Eu como massinha de tudo um pouco Sabe? Agora sem extravagância Eu parei Eu cortei a farinha Eu cortei de ficar comendo Porque eu comia três pão Dois, três pão, viu? Eu tô comendo agora Esse pão de forma Entendeu? Mas eu como de tudo um pouco, gente Lu, você quer Emagrecer o quê? Não, eu quero tirar um pouquinho Da banha na barriga Entendeu? Até porque Eu sinto minhas pernas muito pesadas Eu preciso perder um pouquinho de peso Eu preciso perder com certeza Não Você tá doida? Eu tô muito Tá descarregando já Vixe Aí eu tenho que perder um pouco Eu sinto minha barriga muito grande Comer é bom Vou fazer isso agora Depois vou lá Márcia Paz Ver o seu vídeo novo Ok? Aí Já gostou, Márcia? Anderson Ribeiro Vai lá ver o vídeo de Márcia Paz Novo Gente Vão massinha Deixa eu fazer pergunta Massinha Você viu o vídeo de Anderson Ele tocando, massinha? Você viu? Hein, Anderson? Você viu, Márcia? O vídeo de Anderson Ele tocando? Lu Esse macarrão Foi qual o valor? Foi 2,79 Foi 2,79 Frávia O vídeo ele tocando, menino Você viu? Você viu, massinha? O vídeo de Anderson Hein, Márcia Paz Pergunta, Flávia Aí se ela viu Você pergunta, massinha Fala quem é você Flávia, tá cruiosa Os que ele mostra As coxas, massinha Você viu, massinha? Que ele não mostra o rosto Mas mostra as coxas Você viu? Massinha que vai ficar apaixonada Aí, ó Você viu, massinha? Quando ele está mostrando as coxas Assim que eu vi o vídeo de Anderson Eu só me lembrei de massinha Opa, Flávia, gostou Tá eu nisso aqui assistindo o vídeo de Anderson Não é meu marido, né? Assisti o vídeo de Anderson Coisa dele no meu Aí eu falei assim Eita, Nilcinho Minha amiga massinha Vai se apaixonar agora Olha, gente Eu estou Eu estou indo Num canal da galera Aos poucos Minha net está muito ruim Tá bom, Alex? Tá vendo, gente? Alex está aí no canal de todo mundo Alex, vou convidar você Para ir no canal de Manoel Bob Viu? Meu amigo Manoel Bob Estou com fome, meu amor Trabalhando muito Canal são diversidade Viu? Aí está aqui o Nilcinho Que assistiu o seu memória Está aí, a diversidade Aí está aqui, né? Assistindo o vídeo Eita, Nilcinho Minha amiga massinha Deve se apaixonou Onde você está mostrando as coxas Hoje Ele Ô, Márcia Ele não quer nem mostrar o rosto Só a coxa Ele já está saindo lá Eu tenho vergonha Tá bom Ou faça geladinho De macarrão com coco Ai, misericórdia Eu nunca vi essa Lu, é uma delícia Eu nunca vi Macarrão com coco Misericórdia Macarrão com coco, menino Onde você viu isso? Nunca vi essa não, Manoel Vai cagar São Paulo Oxe, Anderson Manoel Eu nunca vi isso não, Manoel Rio Rio o quê? Rio Santo Deus Flor Você sabe fazer cara de Depilar A cara feia, né? É igual tomando chá Galo Manoel Ai, ela está ficando gostosa Mas ela está descarregando Olá, esposo de Da Lu Falou Da Lu Como é? Lu falou Lu feio Como é? Olha o esposo de Lu Feio Não pode dizer que é bonita Não é, Marcia Para não ficar com ciúme Ó, gente Olha para a Marcia Olha o esposo de Lu feio Para não ficar com ciúme Ela está dizendo que é feio Não, brigo, né? Marcia Ai, meu barriga dói A amiga entrou aí Disse que eu faço cara de Quando ela está se depilando Cara de depilar Como é? Cara de depilar Coloca o óculos, Silva Vou colocar Vou pedir como assim, né? Olha para a Marcia Olha o esposo de Lu feio Eu não tenho ciúme Frô Pergunta se você sabe fazer Cera de depilar Ainda não Mas eu tenho cera aqui de depilar Mas eu não sei fazer, não Eu vou gravar um vídeo Depilando a barba do meu marido Para vocês verem Eu tenho um vídeo Depilando um cliente No Facebook Ai, tá igual eu tomo no chá Ele quer fazer cara feia Eu não faço cara feia Faça que você está gostando Chame cliente Aí ele Hum Aí eu Esticando Hum Legal, gente Venha Ai, quem não entende meu vídeo do chá Acho que eu estou mentindo, gente É um jeito de passar alegria Brincadeira para vocês, gente Quem não sabe que é alugano Mas você tem que entender Que meus vídeos Eu faço Eu sempre gosto de chamar atenção nos vídeos Eu não estou mentindo no vídeo É uma brincadeira É um jeito de você se sentir bem nos meus vídeos Entendeu? Porque teve gente no meu vídeo do chá Que me chamou de mentirosa Mas assim, a minha me chamou Se É uma Onde Carne é uma delícia Eu não acho A reta Não entendi, Manoel Eu não acho que de carne é gostoso, não Manoel Vixe Jardim de carne, Lu Ela falou Feio Não, você aqui Não quer que falamos Que ele é bonito Ela só se aumenta mesmo Viu, gente? Aí eu passo assim essas coisas no vídeo É para se contrair, dar risada Eu não gosto de fazer vídeo muito sério Eu sempre gosto de chamar atenção Para o lado de alguma coisa Não entendi não, Manoel Entendeu? Aí eu no chá A minha colega fala assim Lu, quando você gravar esse chá para o seu canal Não faça cara feia Certo? Porque as pessoas nunca vão querer experimentar esse chá Achando que esse chá é ruim Aí eu não mando isso Mas eu mostro para vocês Entendeu? Lu, você está calminha Verdade Hoje eu estou calma Sempre tive calma, Marcia Vocês que ficam me irritando Lu, seu marido é feio Rico Pior O meu lindo, gostoso e pobre Essa macia passa demais Viu, você viu, Anderson? Lu Olha o marido de Lu feio Isso aí foi um pouquinho macio Você já chamou essa macia Fiz assim Olha o marido de Lu Como é que o marido faz? SP é cheiroso Olha o marido de Lu A gente chama o número mais cheiroso Acho que vocês implicaram com isso Tchau, tchau Vou sair Boa tarde, Lu Vai não, São Paulo Fica aí Ai Vocês são demais, velho É sério Chega me dar uma dó aqui Anderson, dá uma cólica Tanto rir Marcia, eu estou me tendo ciúme de Brasil, gente Marcia, eu estou me tendo ciúme Outro dia Ela está me brincando comigo Que disse que quando Quando o Brasil vem nos meus vídeos Eu falo muito com ele E não falo muito com ela Oh, meu marido bonito Mas o nosso carro está todo com buraco Flávio esquiando um homem Meu Deus Ai, ai, viu Minha irmã massa também Minha irmã massa quando já entra na live Que alguém procura muita conversa com meu cunhado Minha irmã pira Luciana Por que aquela mulher está muito puxando Conversa com o Joel Ó, amor Amor, já vou sair Adiantar para ir embora Beijo Canal SP Diversidade Jesus te traga Embaixo de toda segurança É, Lu Vou mandar fotos para você Do carro Oh, meu Deus É mesmo, Flávia Meu Deus Boa tarde a todos Canal SP Diversidade Boa tarde, canal SP Antes falo que você é Nilcinho Boa tarde O nome dele é Nilson, gente Viu? Mas Nilcinho para mim Para vocês é Nilson Boa tarde, esposa da Lu Tchau, marido da Lu Rico Ele é rico de Deus Mesmo na vida dele Ai, Jesus Você sou demais Tá vendo, Anderson? Você acabou Mas SP Nós quer clamar Chamar de Nilcinho também Alpa, Márcia Me empresta seu pincel Para me fazer um amém É um louco, Simara Gente, e aí? Votação E presta um louco Pincel para a Lucimara Fazer uma make Lu, cadê o teu marido? Já passou aí, ó Já foi Ele tá vindo pra casa Tá no trabalho Vindo pra casa Lu, fala ao seu marido Tem em casa Contendo Não entendi nada, Flávia Aqui, Lucimara Minha filha Toma o marco Lucimara Se eu tirar essa peruca Você vai dizer assim Irmã gêmea Lu, irmã gêmea São Paulo Cano SP É meu marido Mas sim Cano SP É de cidade Então, Lucimara A gente pincel Lu, a gente tá igual A tua peruca Tá nada Olha, eu gosto dele, gente Eu vou ganhar um de presente Que vão mandar pra mim Mas eu não vou jogar ele fora, não Viu? Tá lá, vai Vou ter que dar outro banho Nele que tá Preciso tomar outro banho Que tá tudo de pó Gente, Lucimara Que é meu pincel Emprastado Emprasta, não Se os colegas Permitindo Se o senhor não lhe empresta Não sei não, viu? Aqui é no Lula Você não vai falar Que é o Brasil, não Que é o Brasil Espeito a vestida Você não vai Se o senhor não lhe empresta Não vai Só não para Este senhor Eu gosto da fábrica de pichão Te chamar, mulher Parece a minha tia Ô, São Paulo Que é isso São Paulo Diz que parece a tia dele Aí tô ansiosa Pra ir fazer Entrevista Ô, Lucimara Eu te aconselho Você agora Botar seu joelho no chão Vá botar o joelho no chão Vá conversar com o papai do céu Vá conversar com Deus Entregue a ele Sua ansiedade Entregue a ele tudo E diga pra ele Que você confia nele Que ele que vai na frente Tá certo? Converse com Deus Que em nome de Jesus Vai dar tudo certo Primeiro Entregue a presente Tudo na mão do senhor Porque não tem coisa melhor Deus assinar Deus assinar embaixo Sabe? Ele chega lá e assinar Não tem coisa melhor Viu? Porque o homem faz a reunião Mas Deus é quem assina Ai, ai Anderson Ribeiro Se acabando aí Este piso tá igual Aqueles cachorrinhos de rua Meu Deus Que é isso? Aluga um marido bonito E pobre Gente, o Flávio Tá alugando o marido dela Gente Olha Quem quiser Me chame o zap Anderson Ribeiro Olha Eu sou feio Que sou Ô, São Paulo Não é feio nada Rubi Rose Nota Alu Rubi Rose A Rubi Rose É uma empresa de pincel De maquiagem É Manda aqui É Patrocinar Não tem nenhum patrocinador ainda, gente Pede aí Manoel Bob Cadê você, Manoel? Manoel fica lá caladinho A crise, Lu É a crise Esse pincel De quando Trabalha no salão Gente Sabe por que eu amo esse pincel, gente? Eu já ganhei muito dinheiro com esse pincel, gente Eu a noiva Eu arrumava uma menina de 15 anos, gente Ela no salão Muita noiva Já passou por esse pincel, gente Muita noiva Sabe? Então Esse pincel pra mim Ele é Ele Vou até dar um banho nele agora, viu? Eu me emociono em falar dele Ela fala assim Lu Se eu me der o pincel, Lu Você joga esse pincel fora, Lola Eu disse Ô, Lola Me perdoa, minha flor Se você quiser me dar, me dê Mas se você quiser me dar E a intenção de eu jogar ele fora Eu não vou jogar ele fora É Lulu Eu não disfarço de Lulu Já ganhei muito dinheiro com o Lulu Eu já arrumei muita noiva Já arrumei muita menina Pra fazer aniversário de 15 anos Mira já se arrumou muito com esse pincel Então eu não disfarço de Lulu E outra O meu pó compacto Ele fica bem firme na pele com ele, gente Eu vou usar o outro novo que eu vou ganhar Mas esse pincel Eu vou fazer um quadro pra ele Uma relinquia E onde eu fosse Um dia eu chegar em uma emissora Lulu tem É história Lu Tem história, Manoel Ela tem o medo desse pincel Este pincel dá para lavar o corpo Verdade, Fítico Marcia Não, na verdade não Não é não São Paulo Vassoura de Piaçava Piscicórdia Anderson Anderson O que foi, Anderson? Lu Tá parecendo o seu cabelo O pincel Se você usar este pincel Em mim Saiu correndo Eu quero isso, massinha Eu já ganhei Eu já arrumei tanta noiva com esse pincel Tanta noiva, sabe? Tinha uma delas que tinha medo Mas ela se conformava Que tinha que se arrumar mesmo Não é o corpo Lu É o copo Aí ele falou Lu, se eu lhe dei um pincel Você vai jogar esse pincel fora? Não, não jogo não Se um dia eu for de uma missão de televisão Eu levo ele lá para mostrar o pessoal Lu, coloca óculos, filha Vou colocar Eu vou Você quer qual, massinha? Coloca o óculos para enxergar o pincel, né? Como é que fala? Se eu for um dia de uma missão de televisão Eu vou levar meu pincel Vou levar para mostrar o pessoal Meu companheiro Lulu Botar esse amarelo, massinha Vou enxergar ele Parabéns, amê-lo, Lu Manoel, a Bob é fã dele Manoel, a Bob virou fã Tô ligada, mano Você virou fã Eu vou mandar botar nenhuma coisa de vidro a ele Não Não O que estamos escrevendo, Lu Não entendi Faz nada, massinha Bora a gente encerrar essa live Você tá descarregando já Eu quero que vocês vejam Quantas horas de live tem Eu queria fazer três horas, né? Tá faltando muito Ele tem duas e trinta e três Porque ele tá cortando minhas horas Oi, Anderson Eu te amo, Anderson Te amo, Anderson Viu? Quando eu boto minha live lá Tem uma live minha, gente Que tá em análise Muita mensagem Muita coisa proibida botando aí Quando eu boto a live lá Tá cortando minhas horas São Paulo disse que ia embora Não foi ainda São Paulo tá cortando a live Anderson Ribeiro Lindo Cadê o Hélito de Nis, gente? São Paulo Conte pra... São Paulo Conte pra gente Quem é tu, São Paulo Quem é tu, meu filho? Quem é tu, São Paulo? Você é o Hélito Ou você é o Anderson? Conte pra mim Ou você é primo de o Hélito? Anderson Fala pra gente Quem é esse São Paulo? Nenhum dos dois Poxa Poxa Minha cunhada Não coloca a internet boa Não tá Não tá Parando Minha cunhada Não coloca a internet boa Tá parando toda hora É aqui, Flávia Que tá parando Não sei, Lu Não é Anderson, não, gente Lu está Lu, essa é do Segura Pelo Aqui é um top, Massinha É um top É um top aqui De roupa de maiá Pra segurar mesmo É, mas é pequeno, Massinha Não tem muito o que segurar É pequeno Vem que eu queria ter Igual o de Jojó Mas é pequeno Eu queria ter igual o de Jojó Mas eu acho lindo Ah, eu acho bonito Viu, mulher que tem Um selhão farto Eu acho lindo demais Vixe, eu acho bonito Eu acho lindo Mulher que tem um selhão Forte Bem rabunjo Eu acho bonito Ah, eu acho lindo Eu acho bonito Não sei se vocês gostam, né? Eu acho bonito Mulher que tem um peitão grandão Eu acho lindo demais Flávia, tem peitão Flávia, tem peitão também? Eu acho bonito Eu acho bonito Pois é você Coisa minha, eu acho lindo Eu acho lindo Espeito de Jojó Acho lindo demais Gente, eu vou mostrar pra vocês O sorvete de Wellington O sorvete que o Wellington Mandou pra mim no meu zap Lu, tô tomando sorvete Tu pensou que tava tomando sorvete, né, Lu? O meu é igual o de Jojó todinho Aí de Flávia Eu acho bonito, Flávia Aí eu peguei assim Ah, é, também ele é Vou mandar foto Ele mandou a foto Diz que aqui é o sorvete dele É um pegador com papel Se não for Se não for pé, eu não quero Ah, eu acho lindo demais, Flávia Acho bonito O moleque tem um Rapujo grandão Eu acho bonito, gente Eu acho que fica, sei lá Bem coisa Claro, né Eu nem andar mostrando, né Mas eu digo a você Que eu acho bonito O moleque tem um Um selo esparto Eu acho bonito Meu marido some no meu peito Olha pra Flávia, Anderson Anderson nem comenta mais nada Anderson fica sorrindo Nossa maluquice Nem Anderson, nem Manuel Nem esse cozinho em São Paulo Não quero nem mais comentar nada Porque é tanta maluquice Que a gente fala aqui, né, gente? Bonito é mais As blusas quase não entram Nos peitos É porque, assim Infelizmente aqui no Brasil, né Quer dizer Eu vi uma entrevista aí no Brasil Que os tamanhos GG Você encontra aqui Eu não sei se é verdade, né Mas eu soube mesmo Que tem lugar que você não acha A blusa pra colocar direito Pra ficar bem ajeitado Mas tem uma entrevista aí Que a mulher me disse Que veio de longe Pra vir comprar roupa Pro tamanho dela Que ela tem um selo grande Aqui no Brasil, gente Você não acredita? E tem gente que fala Que não acha Eu não entendo Mas é bonito demais Eu mesmo tenho uma prima Que ela tem um selo bem bonito Assim, sim Tinha um selo bonito Ela quando tá assim arrumada Ela bota umas blusas assim Fica bem ajeitadinha Agora eu e minhas irmãs Ela não tem quase nada Eita, que a gente agora Vai falar de preto Vamos, massinha Eu acho lindo Vamos, tia? Agora melhor ir Se ser bem firme, né? Chegou a Lene Chegou a Lene Ameida Gente, a Lene Ameida aí, gente Quem lá ainda não foi Lá no canal de Lene Faz uma visita lá Vai lá fazer uma visita No canal de Lene, gente Tudo bom, Lene? Como é que vai você, Lene? Tô aqui na pia ainda, Lene Quase três horas De relógio na pia Onde ficou os peitos, então, Lu? Quem? Boa tarde, linda Ângela Ângela Maria Boa tarde, minha amor Seja bem-vinda Ó, gente, Ângela Maria aí Tudo bom? A gente riu muito aqui, viu? Lene e Ângela A gente já riu muito aqui, viu? Se é verdade que dá risada Rejuvelhece, então, minha filha Eu vou ficar novinha pra sempre, viu? Anderson, Anderson Fala com a gente, Anderson Lu, tudo bem, amiga Graças a Deus, meu amor É, Lene Dá risada, rejuvelhece A gente vai ficar aqui na lá A gente vai ficar bem menina, viu? Só vou usar Chega de... Gente Tá vendo, Anderson? Cadê Márcia Paz? Ângela Maria Obrigado, tudo Ou mesmo, amiga A gente já riu muito aqui, minha filha A gente já riu muito mesmo, viu? Pensa que vem gente Pensa lá As pessoas que vêm É pessoas pra nos divertir Pra nos abençoar Pra nos alegrar Pra, sabe? Passa aí, Jesus Vamos lá pra outra De frente com a Massinha Boa tarde, amiga Lene Almeida Ângela Ângela Maria Você ficou aqui, Ângela? Gente, vai visitar o canal De Ângela Maria E de Lene Almeida Não sei se a gente já tem vídeo Eu não lembro Cadê Massinha? Cadê Márcia Paz? Cadê... Cadê Bob? Cadê o Edson? O Edson Borges Hoje não pode ficar na live Anderson Anderson Porque você tá calado É, gente? A gente foi falar Das coxas de Anderson Anderson, sim, mano Ficou todo caladinho Não vou falar nem mais nada Viu, Lene? Você já foi lá ver o vídeo De Anderson cantando? Anderson tocando violão É história Tá bom Ê, Lene? Você já foi ver o vídeo De Anderson tocando violão? Tô agora deitada Um peito Tá na cama Outro das costas Meu Deus É mesmo, Flavinha? Assim mesmo, é? Louro José Louro José Que o Flavinha esteve aí Sei Ele canta bem Verdade, Lene Ah, eu não sei o que canta bem mesmo Verdade É, mas sabe? Diferente de hoje O vídeo dele tá diferente, Lene Você só vê a coxa Você não vê ele, não Só vê a coxa dele E o violão Somente isso Você fala Ver ele tocando Ou as pernas dele É isso que esse canal Ele não é escrito ainda Gente Tem nove pessoas na live Será que todo mundo Que tá aí Pode ir lá no canal de Lene Fazer uma visita? Deixa eu... Ângela Já deixei o meu joinha Beijo Já vai, Ângela Já vai, meu amor Um cheiro e um beijo, viu? Jesus abençoe você E sua família, viu? Saiu do outro canal Lene Almeida Ah, ele saiu, foi Será? Será, Lene? Louro José, seu lindo Deixa eu valer aqui, gente Mila, você vai na casa, amiga Ele não, Lene É o YouTube que tira Saiu sim, Lu Não tem o canal É Ô, Flávia Vai lá no canal de Lene No canal de Manoabob Vai lá fazer uma visita No canal de Frente com Massinha No canal de Massa Paz, Flávia Você vai lá rapidinho Vê o vídeo Pode ser qualquer vídeo lá Se for um grande Você vê o menor Pra você voltar pra live Faz uma visita lá Vou na casa da minha irmã Beijo Ô, Angela Diga a sua irmã Que eu não cheiro Um abraço, viu? Um beijo pra sua irmã, viu? Lu, eu quando estou na sua live Não dá nem fome Já quando eu estou Em outra live Me dá uma fome danada Ó pro Manoel, gente Manoel Bob Vai almoçar, Manoel Você pode almoçar E deixar a live ligada, Manoel Vai almoçar Eu estou sem fome nenhuma, gente Esse suco faz isso Louro José Sem fome nenhuma Uma Ele me nutre Porque ela é cheia de Como é que se fala? De vitaminas E aí Sem fome nenhuma, gente Você acredita? Sem fome Esse chama a benção, gente Pode fazer Eu estava querendo fazer Um geladinho, né? Mas eu não sei Se é açúcar Acho que vai ficar ruim Lucilva Compra uma casa Em Itapuã É chique Falei não Deixa eu de comacinha É meu sonho Ter uma casa Na beira da praia Viu? Deus proverá É o sonho de Ludmila Uma casa próxima A praia Ludmila É o sonho dela Sumo, sabe? De novo, Flávia Deixa eu barrer aqui, gente A sala A minha É pra valer O chupar Meu negócio É vizinha Ô, Leine Você viu Pira no seu canal Com o canal Do meu marido É SP Mas é canal SP Diversidades Eu fui lá No seu canal Me inscrevi Com o contador dele Viu? Ele também tem vídeo Ele também tem vídeo Ele posta um vídeo Uma vez Quase nunca mais tem Diz Ele que quer que o canal cresça E quase que não usa o canal Eu que mexo Eu que mexo No canal dele Eu que faço tudo Mesmo quando que ele posta um vídeo Ele não trabalha Aí eu gosto de jogar uma água aqui Que é pra Fábio É o Sérgio Paulo Quem é esse? Louro José Ela falando com você Marcia Louro José Eu gosto de jogar uma água aqui Porque É preciso de comida Eu não gosto que fique mosca Na cozinha Eu quando estou aqui Não dá fome Não É só mais as outras lives É mesmo, Manoel Ô, Manoel Eu nunca vi você de live nenhuma Você acredita? Eu participo de algumas lives Nunca vi você O que significa São Paulo Ah É, Marcinha Eu já vi você Eu já vi você Eu já vi você Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí. A área de serviço, passei uma vassoura. Aí, agora, dicas com a Nilza. Boa tarde. Dicas com a Nilza, boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda aqui na live. Ó, gente, dicas com... Aí, gente, dicas... Dicas com a Nilza Melinho. Lu, eu gosto de ver as amigas. E os amigos na live. E não faço, não tenho vergonha. E medo de... Não entendi isso aqui. Área, as pronícias. Não entendi. Tudo bom, Amélie? Ó, gente, chegou a nossa amiga aí. Dicas com a Nilza Melinho. Quem pode ir lá e fazer uma visitinha? A gente tem um canal dela. Quem pode? Aí, eu vou jogar um pouquinho de que boa e só põe um pouquinho no chão. Porque eu gosto pra lavar aqui um pouquinho. Vai pra lá, cachorro. Vai pra lá, Spike. Vai pra lá, meu amor. Vai aqui. Vai pra lá, Dino Rosa. Não entendi, Manoel. Que ele pode ir lá no canal de Dicas com a Nilza Melinho. No canal de Lenha Almeida. No canal de Márcia Pardes. Fique como assim. Manoel Bob. O Hélito Diniz. Anderson Ribeiro. Vai lá no canal do outro, gente. Vai lá ver os vídeos, gente. Ó, Dicas. Eu fui no seu canal com o canal do meu marido, viu? É SP Diversidade. É o canal do meu esposo. Eu fui lá, fui lá e me inscrevi, viu? Com a conta dele. Ele também tem vídeo. Lenha Almeida também tá aí. Manoel Bob. Boa tarde. Lenha Almeida falando com você, Manoel. Aí, eu fui lá e me inscrevi no seu canal, viu? No seu canal de onde, Lenha? Era já as pronúncias, Lu. Ah, erra. Erra as pronúncias. Erra as pronúncias. Erra as pronúncias. Acho que eu nunca entendi nada. Eu tinha que tomar o suco pra causar o cérebro. Vai, gente. Viu que tá no canal do outro aí, ó. Manoel, Lenha Almeida tá contigo. Lucilva, este youtuber está doido. Ô, Marcinha. Manoel, eu não tenho dicas com a Meli Nilza. Márcia Paz também postou vídeo novo, gente. Márcia Paz. Suza na roça não foi monetizada. Foi mesmo? Por quê? Alguns entendem? Olá. Olá, meu amor. Seja bem-vindo. Eu não estou. Você está monetizada ou não? Teve um... O nosso vizinho, ele foi monetizado. Eu fiquei alegre por ele, viu? Nosso vizinho foi monetizado que eu soube ontem. Que benção, né? Mesmo ele ir pricando com a gente, mas eu fiquei alegre por ele. Você sabe que nosso vizinho foi monetizado. Graças a Deus. Oi, diferente. Quem é diferente? Dicas com a Nisa Meli. Retrificando o Márcia Paz. Os meus vídeos são recomendados. Os meus vídeos são recomendados. Que benção. Aí nosso vizinho, assim, foi monetizado. Fiquei muito feliz por ele, viu? Hoje que eu não sei, eu fico feliz. É, é... É... Mas é assim mesmo, assim, ó. Há tempo pra todas as coisas, meu amor. Há tempo pra todas as coisas. Tem paciência. Há tempo pra todas as coisas. Aí eu fiquei feliz que nosso vizinho foi monetizado. Fiquei feliz por ele, é sério. Porque mesmo com todos os problemas aqui, mas ele luta pelo canal dele, né? Mesmo querendo passar por cima das pessoas, mas ele luta, ele luta. E merece também, né? Nemias. Eu estou aqui. Nemias. Tá aí, gente. Vai lá no canal, Nemias. Alguns entendem, mas você passa um cultivo. Meu rodo quebrou. Aí eu pego uma vassoura bem velha, que tem essa e essa, né? Eu pego essa aqui, que tá parecendo com o Lulu. Pra passar pano, meu rodo quebrou. Aqui, gente, a vassoura que parece com o Lulu. Aí eu pego ela que tá mais coisa, que a outra tá nova, pra passar pano na casa. Vou dar agora o sabão. Meu celular tá 26%. Daqui a pouco eu vou encerrar, menina. O daqui tá 30%. Eu boto e tiro toda a hora do carregador, que eu fico morrendo de medo. Só pra segurar três horas de live. Mas você passa aí, gente. Lênia Almeida, Dita Esfoneza, Amelie, Bob, Ediflite Grossinha, Flávia, Anderson Ribeiro, Jagururu, Ambru, Rapaz, cada nome já é diferente, né? Aqui, manda um negocinho. Você quer ver a pessoa na live? Você quer ver a pessoa na live, meu filho? Eu fico mais de carinho. O que você passa? Vou anda ver o méjo calinho. Você Depending é o nosso site, afoa? Vamos lá. 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 Mas no shopping, às vezes, quando fazia um... Assistia um filme, né? Porque ele ganha o ingresso. Porque se for depender do dinheiro, vai pra rastaria. E pra... O dinheiro que ele recebe, meu Deus do céu. Eu nunca mais fui, não. Pra não receber meu salário aí, pra mim... Tudo que eu fazia antes, tudo que eu fazia antes, quando eu trabalhava. Lu, é verdade que você comprou um shopping todo? Foi, Marcinha. Foi. Foi, Flávia. Foi mesmo. Tá abrindo o jogo, tô abrindo o jogo, comprando o shopping todo. E aí, ó. Eu não vou... E aí, ó... Tá aqui, gente. Passando a roupa na área de serviço também. Vai, tudo limpinho, gente. Tudo limpinho. As coisas é véia, mas tudo limpinho, né? Sendo véia e tudo limpa, é mais importante, cheiroso. Alguns entendem. Flávia falou contigo. Flávia, ela... Ela vai nos pagar. Hoje, eu digo a você, viu? Se eu tivesse no shopping, eu tava enchendo você de presente. Lu, você está calminha hoje. Eu sempre tive calma. Eu sempre tive macia que ela implica comigo. Aí ela quer me laivar, tá vendo? Ela quer me laivar, gente. Ela quer me laivar. Vou embora. Por que, Marcinha? Vai pra onde? Pra Zoróper? Por que Marcinha vai embora? Massa Paz? Loura José, por favor. Consola minha amiga Massa Paz. Dica com a Nilsa Meli. Eita, Lu. Trabalha muito, muito. Trabalho mesmo, viu, Jonas? Mais misericórdia, Zoró. Trabalho mesmo, né? É dois trabalhos, né, Jonas? É o trabalho de casa, que eu não paro. E o trabalho com o YouTube, né? Que eu tô aqui, né? Trabalhando com você, né? Lu, por isso que você está com roupa nova. É por isso, Flávia. Porque eu tenho muito dó lá. Vai mimar. Nilsa fala assim, meu amor é sério, viu? Porque eu digo a você, né? Eu, o pouco que eu tenho, eu tento dividir com meus famílias, né? O pouco que eu tenho, eu digo assim, carinho, amor. E quando eu apareço algum dinheiro, eu quero pegar minha sobrinha pra passear, Lu. Panela velha que faz comida boa. Manuel. Aí, né? Lu, vou trabalhar. Tá bom, dicas com a Nilsa Meli. Alguém foi lá no seu canal já? Foi lá, gente? Alguém foi lá no canal dela? Aí, quando eu, assim, se eu ganho algum dinheiro, alguma coisa assim, né? Aí, eu quero logo pegar minha sobrinha pra passear, né? Aí, o marido falou assim, mulher, se tu tivesse dinheiro, vai entrar em uma mão e estar em outra. Porque você pensa logo em gastar e dividir com os outros. Imagina se eu tivesse um shopping, gente. Responde, Márcia Paz, Lu. O quê? Responde, Márcia Paz, Lu. O que foi que Márcia Paz falou? Fala de novo, que eu não vi, não. Eu tava lá no Guindal. Lu, você é muito boazinha. Aí, meu marido fala, se você tiver dinheiro um dia, você vai entrar na sua mão de um lado e sair de outro. Porque, tipo, o mês passado, né? Ele conseguiu os ingressos pra nós ir pro cinema. Aí, o pai de Ludmila foi, deu a ela 200 reais a ela, né? Deu 200 reais a ela. O pai de Ludmila, que não dá nada. Quando uma vem na vida, que ele manda um dinheirinho de 200 ou 100 reais. Aí, eu peguei esse dinheiro, né? Tirei modismo, paguei alguma coisa que tinha que pagar. E a gente vai ir pra passear, porque eu puxou pra assistir filme. Aí, meu marido fala que se eu tivesse dinheiro, que ia entrar em uma mão e sair em outra. Porque, é... Eu penso nos outros, não penso nem em mim. Era pra mim ir no salão, fazer meu cabelo, fazer minha unha. Comprar um sandálio, alguma coisa. Pra mim, pra mim. A gente pensa aí, levar as crianças, os sobrinhos pra passear. Eu tava dando pra assistir Os Incríveis. Aí, eu fiz Os Incríveis, que eu amo. Amo o desenho, amo o desenho. E eu sou fã dos filmes Incríveis. Prefiro mais dar de que receber. Ô, Marcinha. Aí, quando eu trabalhava no salão, gente. Quando eu trabalhava no salão, eu ajudava minha mãe. Sabe, minha mãe tá desempregada em casa, né? Nem que se conseguisse aposentar ainda. Então, eu ajudava minha mãe muito. Eu ajudava minha mãe. Hoje, desempregada, eu sinto uma dor, um remorso, porque não tô podendo ajudar minha mãe. Você é uma maravilhosa, Lu. Manoel Bob, e você não deu, Lu. Deu o quê? Malu, você é muito legal mesmo. Cadê Márcia Paz? O que foi que ela falou comigo? Tua sobrinha é uma gracinha. Minha sobrinha. Ah, minha filha. Ali é meu xodó, minha filha. Minha xodó ali. Minhas três xodó ali. Tem várias, né? Mas as que moram perto de mim é elas, entendeu? As que moram perto de mim é elas. Então, quando eu tô, pega algum dinheiro, minha filha, minha vida, leva elas pra passear. Vamos pegar elas pra passear, pra sair, porque a mãe não leva. O pai não leva. O pai foi embora, largou minha irmã com as filhas aí e tudo aí, né? Minha irmã não tem tempo, não tem as condições de sair. Aí eu pego, olha, olha a Guzzi, entende? Seu lindo. Aí eu pego minha sobrinha lá pra passear, gente, porque a mãe não pode levar as vezes. A mãe não tem condições de levar. Aí eu pego minha sobrinha pra sair. Graças a Deus, mas sim. A outra foi fazer revisão do Zinho, né? Que tem pobreza no Zinho. Foi fazer revisão essa semana, ficou lá três dias internada, mas graças a Deus eu vim pra casa. Tá bem já, graças a Deus, graças a Deus. E hoje é aniversário de Noemi, da irmã dela. Lu, até agora você não dividiu nada com a gente. Ô, Flávia, eu não tô ganhando nada, Flávia. Ô, Flávia, se eu tiver recebendo alguma coisa aqui do YouTube, eu tô mentindo, Flávia. Eu não tô recebendo nada. E ô, eu não sabia que era pra dividir, não. Eu não soube até agora. Que era pra dividir com os seguidores e com os inscritos. Flávia, se eu tiver recebendo alguma coisa desse canal aqui, eu tô mentindo, Flávia. Eu não tô recebendo nada. O pai lá, foi, abandonou minha irmã com três filhas, escadinha. Ele casou já, depois disso, que abandonou ela. Tem o quê? De três anos, né, Lila? Três anos que o Vânia tá separado, né? Já casou, já disse que toda mulher que ele traiu minha irmã já vai casar de novo. Você disse que... Divíde-lo. Quando eu tava trabalhando, minha filha, eu abençoava a minha família que tava precisando. É tanto, Flávia, que quartinho que eu tenho lá. O quartinho que eu tenho lá, ela caiu minha mãe, tem um quartinho lá. Quem mora é minha irmã, essa é a minha... Sim, Lua, estou gostando. Minha luz para carregar o celular. Lucimara, ela tá dividindo, sim, só de ter a alegria dela já. Obrigada, Lucimara. Amém, Lua, amei. Amo sua live. Viu? Amém. Luciana, olha a Guzitende, seu lindo. Beijo no seu coração, a Guzitende. Fala com a Guzitende. Livramento que ela teve, Lua. A papazinha... Eu tenho um quartinho lá na casa da minha mãe, né? Que hoje não cabe o que eu tenho hoje. Quem primeiro não tinha as coisas. Eu comecei a trabalhar em salão, comecei a comprar minhas coisas. Eu não conheci na live. Aí minha irmã foi abandonar pelo esposo. Não tem uma casa, não tem nada. Aí minha irmã que tá morando nesse quartinho meu. Minha irmã que tá lá com as três filhas dela. Ela mora sozinha com as três filhas. É no fundo da casa de minha mãe. Esse quartinho é meu, que minha mãe me deu um quintal dela. Um quintal lá, um pedaço de quintal dela. Eu fiz um quartinho pra mim. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a prosperar. Eu comprei minhas coisinhas. Eu comprei um sofá que eu não podia ter. A casa não cabia. Comecei a comprar uma mesa. Comecei a comprar um armário. Se eu não portasse pra lá, essas coisas não cabem lá. Aí eu alugava esse quartinho. Catrina! Oi, Catrina! Ai, gente, Catrina aí. Minha amiga Catrina, gente. Bem-vinda, meu amor. Sua colega, Márcia Paz, tava aí na estante. Eu não sei porquê. Ela saiu. Eu acho que ela tá triste. Porque Brasil brasileiro quer porque quer casa com ela a pulso, sabe? Ele tá no tipo daquele... Tempo lá do lugar que casa sem conhecer, sabe? Pra ter gente assim, arranjado. Aí ela tá zangada, é. Não tem o canal, pessoal. Catrina não tem canal. Ela é prima de Márcia Paz, certo? Ela vem e abençoa a live. Alguns entendem, tá falando em inglês. Aí o que acontece? Quando minha irmã foi abandonada pelo esposo com as três filhas, minha irmã não tava arrumando de aluguel. E ele... Ele... Como é que se fala? Ele foi embora e deixou ela nessa casa de aluguel e ela sem condições de pagar aluguel. Aí o que aconteceu? Ela teve que sair desse aluguel. Aí minha casa tava alugada. Eu peguei e tirei o pessoal que tava alugado lá. Meu quartinho lá. E botei ela. Ela tá lá já. Já tem uns três, quatro anos pra fazer. Acho que é isso. Vai fazer lá na casa. Brasil é folgado, Lu. Tá certo? Ela. Aí ela hoje tá lá morando com as três meninas, certo? E eu moro aqui nessa casa de aluguel. Até porque se eu quisesse voltar pra minha casa, eu não podia mais. Porque as besteirinhas que eu tenho aqui hoje, gente, me mover, não cabe lá. Jonas Oliveira, Lu. O dia que eu ficar rico, eu compro uma chácara pra você. Então, torce aí por mim. Eu jogo na mega cena. E não ganho nada. Mas você vai ganhar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você pensou em me abençoar. Se você pensou em me abençoar, eu profetizo que você já ganhou em nome de Jesus, viu? Aquele que pensa no próximo, Deus abençoa. É, tá falado. É isso que eu quis dizer. Vamos montar um salão. Ué, meu sonho, viu? Minhas coisas estão tudo aqui. Vou até mostrar pra vocês. Tá uma bagunça aqui, né? Bagunça se tende, né? Porque o lugar é pequeno. Gente, eu tinha um salão aqui, ó. Tá a minha cadeira. Minha cadeira. Aqui tá o lavatório. Ó, que era do salão. Aqui tá o armário. Outra cadeira aqui, tá vendo? O spoof. O meu armário aqui também, ó. Tudo isso aqui, Chit, era do salão que eu trabalhava. O ponto era alugado, certo? Eu tentei. Eu tentei abrir um ponto aqui. Só que não deu certo. Aqui é muito isolado. Não deu certo. Então, minhas coisas estão indo que tal, se acabando, num só, num relento. Porque não cabe aqui dentro de casa. Mas o meu trabalho, o meu sonho de consumo, minha filha, é ter meu salão montado de novo. Porque, fico olhando, meu marido sozinho pra pagar aluguel de salão, que não tava entrando dinheiro lá no bairro que eu morava, não tava entrando dinheiro depois que entrou essa crise. E pagando aluguel pra eu morar. Meu marido tava querendo uma bola de neve, tanto que ele até hoje tá pagando, você acredita? Ele pagou mês passado, depois a gente viu que tinha outra dívida de recibo de luz do estabelecimento, atrasado. Então, aí eu peguei desfile do espaço e trouxe minhas coisas pra ele de casa. Tentei trabalhar aqui. Aqui tem o salão no fundo, tem o salão lá, tem o salão aqui. A mulher não quer que quebre a garagem pra fazer... Se for fazer esgoto aqui, tem que quebrar a garagem toda, que aqui na frente tem uma garagem. Quebrar a garagem, quebrar a pista lá fora pra abrir o esgoto. Então, não deu certo abrir o salão aqui. Aí, tô com minhas coisas aqui no quintal, tomando sol, tomando sereno, acabando minhas coisas. Mas, eu digo a você, eu continuo na minha fé, continuo alegre no Senhor, continuo glorificando a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, entendeu? Então, eu só faço glorificar. Eu creio que Deus tem o melhor pra mim. Eu sou uma boa filha e eu creio que Ele tem o melhor pra mim. Aí, tô em casa desempregada, sabe? Eu digo pro meu marido que eu tô humilhada a ele. Tô sendo humilhada. Porque, gente, eu já vou ser, viu? Eu sempre fui dependente. Lu, acho um absurdo. Você não está recebendo... Ainda não recebendo nada, Marcinha. Um tiniucinho, Marcinha, tava... Nilson, eu tava bolindo até lá, não gosto do... 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 de novo, né? De novo. Porque, é... Minha conta fez agora três meses, agora que eu abri. E, até agora, não mandaram sinal de nada, entendeu? Não mandaram sinal de nada. Eu tô com três... Trezentos e nove dólares. Trezentos e nove dólares. Que dá mil reais. Que é isso que lá no banco amostrou pra gente. Nilson amostrou pra ele lá. Eu tô com trezentos e nove dólares. Que dá mil reais. Só que quando vem o... O Google Adsense desconta, o YouTube desconta, o banco desconta. Aí, quanto é que eu vou receber? Deus proverá. Entendeu? Aí, eu penso assim, gente. E retornar a trabalhar com o salão de novo, porque é uma coisa que eu amo. É salão de beleza. Eu amo, amo, amo. E eu tô com medo de perder minhas coisas. Minhas coisas estavam tudo novas. Lavatório. Só que aqui tem uma sol. Tem uma serenda. Aqui dentro de casa não tem como guardar. Tá tudo aí, ó. Tudo aí no que tá na área de serviço, se acabando. Gente que tá aí comigo, banco desconta. É, desconta sim. Esse banco... Qualquer banco desconta, né, gente? Eu não vi um que não desconte. O banco que eu fiz minha conta, é o Santandré. E ele lá me falou que desconta. Desconta sim. O Google descense... O Google descense tira o seu. O YouTube tira o seu. O banco tira o seu. E fora o transporte que você vai lá tirar também, que tira... Aí, ela falou assim, 309 dólares, mais ou menos mil reais. Daqui que desconte isso, isso e isso. Pronto. Lu, você só tem três meses no canal. Eu achei... Não de conta no banco, Jonas. Eu fiz um ano agora em maio, Jonas Mucaná. Meu canal fez um ano em maio. Três meses que eu abri a conta, que por isso que tá demorando. Ela lá me explicou. Se eu já tivesse conta no banco, seria muito mais fácil. Mas o YouTube e o Google descense tem que reconhecer que eu tenho uma conta, porque demora pra reconhecer. Aí, por isso que tá demorando pra receber. Porque eu não tinha conta bancária. Eu não tinha. Lu, cobra com um... Cubra com plástico. É isso que me mandaram fazer. Tem uma das minhas cadeiras que já tá ficando amarela. Ela é vermelha, ela tá ficando amarela. É isso que eu vou fazer, Jonas. Eu tenho que arranjar um prédio pra cobrir. E tem uns que tá rachando já. Eu tenho tudo de salão, Ju. Tenho porta esmalte, armário, tem banco no quarto de Mila, tem banco no meu quarto. Porque no salão que eu tava, aluguel com isso que eu abri, era grandão. Então, eu tinha um bocado de bancada, tinha armário de vidro que eu vendi, tinha bancada, vendi algumas coisas lá mesmo, pra pagar... Porque meu aluguel lá do salão tava atrasado, aqui não tava entrando. Depois que entrou essa crise, o comércio caiu muito. Aí, eu comecei, sabe, a me desesperar. Meu marido ficou doido, tomando empréstimo pra pagar dois aluguel. Aqui, 600 reais, mais 600 lá do aluguel, água, luz, que a água gastava muito, né? Aí, criou uma bola de neve. Eu tive que sair, porque senão o meu marido ia correr doido. Quando entrava lá, no mês, a vida não entrava nem 200 reais. Agora eu digo a você, eu já ganhei muito dinheiro em salão. Já ganhei muito dinheiro, que minhas móveis, minhas coisas aqui, gente, foi tudo com o dinheiro do meu suor. Minhas coisas que eu tenho hoje, foi tudo com o dinheiro do meu suor. Mesmo o meu marido, né? Mas, porque é que, assim, o dinheiro que eu pegava era pra fazer meus caprichos. Comprar o que eu gostava. Eu tinha o sonho de ter um sofá que era o dia da sala, eu comprei no sofá. Eu tinha o sonho de ter um rack grande, uma estante eu comprei, entendeu? Aí era assim, dividido. Um marido comprava uma coisa, eu comprava outra. Então, eu comecei a realizar alguns sonhos e foi com o trabalho de salão, gente. Então, o que eu amo fazer é isso. E outras áreas de salão é um lugar, se você tiver um movimento bom, é um trabalho bom de você ganhar dinheiro. o banco desconta 100 dólares, desconta 20 dólares. Os aluguel tão... Oxe, aqui mesmo é caro, viu, Jonas? Essa casa que eu tô aqui, ela é cara. Ela é cara mesmo. Agora, ela é grande, sabe, Jonas? Ela tem o quê? Dois quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, o que tá grandão. Ainda tem uma casa em cima. Eu não tô usando essa casa de cima, não. É o que faltava na porta. Ainda tem uma casa em cima que se eu quisesse usar, eu podia usar. Tem a garagem grandona. Não tem o carro, mas tem garagem. Então, por isso que ela é cara. Érica Caldas, Lu, confia no Senhor que tudo vai melhorar. Amém. Em nome de Jesus, Regina. Obrigada, Érica. Tô aqui, viu, viu, Lu, amiga? Catrina. Oi, Catrina! Dá um beijo de massa, você viu? O aluguel é caro demais, gente. O aluguel é caro. E outra, né, gente? Tipo, meu marido é salariado. Ele é chefe de infantista. Ele trabalha no posto de gasolina, né, salariado. Aí, nós fazemos compra aqui com o Nutricheck. Nutricheck, ele tem mês que vem 200 e pouco, tem mês que vem 300, dependendo se ele faz a hora extra e se ele trabalhar, né, na, como é? Feriado. Aí, o Nutricheck vem a mais, porque a gente faz compra com o Nutricheck. Imagina, e o valor do Nutricheck? Aí, a gente vai comprando as coisinhas assim, quando tá faltando, que ele vai pegando um grojeto no trabalho, vem um cliente e dá um grojeto, aí vem outro e dá um grojeto, a gente compra algumas coisas, ele pira quando eu falo essas coisas, mas, o que é que tem que falar? Olha, pelo amor de Deus. Aí, né, aí a gente vai comprando as coisas, vai suprindo o que tá precisando, mas, eu digo a você, você mora de aluguel, ela teve dia aqui e deu chorar. Só o sangue, viu? Lu, vai no canal de Elza Pinto dos Santos, lá já explicou-lo. Ah, tá bom, vou ver quem é, depois você me dá o link dela. Bob Mali, olá, Bob! Bob tá de olho, Bob tá de olho. Então, gente, é salariado, ele é chefe de frentista, então, ele que tá se virando pra tudo, viu? Pra tudo, porque quando eu trabalhava, era nós dois juntos, é uma benção, viu? Nós dois juntos, quando o salão tava bombando, era bom, viu? Por isso que eu digo a você, bora descer mais do salto, para de tá aí se julgando, se achando tal melhor do que todo mundo, querer atirar pedra, né, nas pessoas, porque a vida hoje é de altos e baixos. Márcia Paz, sua prima Catrinha tava aí. A vida, Bob Mali tá aí, a vida é de altos e baixos, né, altos e baixos. Então, temos que quebrar mais o ego, temos que, como é que se fala? Descer mais, viu? Porque tem gente que tá muito louco, né? Porque você sabe de hoje e não sabe da manhã, gente. Você sabe de hoje e não sabe da manhã. Tem que ver? Sabe de hoje e não sabe da manhã. A minha tristeza é mais porque eu ajudava alguns da minha família, sabe? Eu gostava de ajudar minha irmã, gostava de ajudar minha mãe com o meu trabalho. Tudo bom, Bob? Bob Mali, não achei o seu comentário no meu vídeo. Ô, Márcia, Bob Mali é Thay Mali, viu? Deus te abençoe, Manoel Bob. Bob Mali é Thay Mali, Márcia. Ô, Manoel, ô, Bob, vai lá no canal de Márcia Paz, ela botou vídeo novo. Vou agora, Márcia. Vou por aqui o seu canal, Bob. Viu, Márcia? É Bob Mali, é Thay Mali, porque ela mudou o nome. Deus vai te abençoar muito, mas, Lu, de frente com a Massinha, vai sim, Massinha, porque a gente vai se encontrar, certo? Esse estudo que você tem aí de eu, você, antes de se conhecer, a gente vai se conhecer, você vai ver. Nada se perde, tudo se aproveita. Boa tarde, minha amiga, tudo bem, linda. Sempre cheia de sabedoria nos ensinamentos. Boas palavras, ô, meu amor, obrigada. Obrigada, minha Fro. Ontem eu tive que sair da sua live, viu, Fro? Naquela hora que eu tava na sua live, eu tive que sair na correria aqui que o meu marido chegou, me chamou pra ir ali rapidinho, eu tive que sair, por isso que eu saí da sua live, eu queria ficar até o final, mas não pude, meu amor, viu? Aí ele chegou aqui, me chamou pra ir ali, eu tive que ir correndo com ele, viu? Verdade, Lu, temos que ser humildes para Deus. É verdade, temos que ser humilde, tem que ser humilde mesmo, gente, sabe? E nunca pensar só em si mesmo, viu? Nunca pensar só em si mesmo, às vezes a gente tem um parente, né, a gente tem uma família que tá precisando de água, precisando da gente, Lu, ainda bem que eu só uso, só uso a vaiana. Ô, Flávia, eu uso a vaiana também, eu uso dessa aqui, Flávia, por causa da minha perna, pra quem não sabe, Lucila tá com pobreminha no fêmur, na perna, tá mancando. Eu só uso essa, olha essa vaiana aqui, essa do coisa alto, tá vendo? Eu só posso usar essa vaiana alta, porque, é ver, o jeito que eu ando é o que faço com a minha sandália, olha. Aí eu uso essa aqui, ó. Quando eu vou usar uma sandália muito baixa, eu tropeço muito. É, Jonas, temos que pensar no próximo, né, Jonas? Temos que pensar no próximo, porque tem gente aí, né, que às vezes o seu irmão da igreja, o seu vizinho, alguém, ou alguém da família, você é muito boa, tá precisando, pô, gente, é a vez de algo e tem gente que tá vindo aquilo ali, tem condições de ajudar, né, gente? Né? Minha mãe mesmo, quando se desempregou, minha mãe se desempregou, tá desempregada, minha mãe. Pô, ajudava minha mãe, gente, ajudava minha mãe como que eu tava com o salão. Entendeu? Hoje não tô podendo fazer isso por ela, então eu fico muito sentida por isso, mas ela sabe, ela sabe que se eu tivesse, eu ajudava. Muito cara, é chique, esta sandália. Não, não é cara não, menina. Essa sandália aqui, massinha, ela quer dizer, né, gente? Não, pra mim que serve, eu não vou dizer se você quer cara, mas ela é 50 reais, entendeu? Ela é 50 reais, mas, é, não sei, né, se vocês acham, pra mim que serve, tá me fazendo bem, assim, sei lá. Não há do que se desculpar, amiga, eu sei se você saiu porque não pode ficar, eu entendo, estamos juntas. Gente, cede pessoas na live, quem pode ir lá fazer uma visita no canal de nada, se perde, tudo se aproveita, quem pode ir lá, é 50 reais, ela, Flávia, não, Flávia, você foi assim, a Lu, ela é cara, certo, ela é cara, mas, pra mim que tá me servindo, tipo assim, me faz bem. Tem sandália aqui, gente, que eu já vou ser, que eu uso, se eu vacilar, eu caio, por causa da minha perna, entendeu? Eu caio, então essa daqui, ela me equilibra, ela não deixa eu cair. Lu, o meu, o meu, o meu é aquele chinelo da Havaianas que gasta a sola numa semana. Qual é, Jonas? O meu aqui, por causa da maneira que eu ando, por causa da maneira que eu ando, ele coisa aqui, tá vendo aqui, tá descolando, né, mas dá pra usar, dá pra usar, graças a Deus. O meu coisa aqui, que é do jeito que eu ando, Lu, fui agora no canal de Bob, Malen. Bob, Malen, meu amigo mandou, é o Bob, foi no seu canal, vai lá ver o canal dele, parece que ele já sai da live, viu? Aqui, ó, ela é boa, gente, se não é boa, gente, é Havaiana. Ela é ótima, aqui tem o quê? Quer dizer, aqui tem os três, acho que vai fazer quatro meses que eu comprei ela, se não me engano, vai fazer três a quatro meses. Aí, eu só uso essa. Quando ela tá acabada, que eu vou usar outra, eu não me sinto bem, não. Eu digo assim pra ficar aqui de casa e outra, eu só fico calçada. Eu, se eu ficar descalça, eu tomo topada, eu só fico calçada, porque o médico disse que meu fêmur, o líquido de um pro outro, daqui, da bacia pra cá, o fêmur, eu assediado, porque disse que ralou tanto que eu perdi um pouquinho do líquido, então diminuiu um pouquinho da minha perna, diminuiu um pouquinho. aí eu tenho que ir pra médico pra ver se eu vou fazer cirurgia ou botar parafuso, eu não sei. Lu, fui agora no canal de Bob Mali, Manoel Bob foi no seu canal, Bob. Minha mãe também tá com medo, vou abrir minha mãe. Ó vocês verem, gente, bebo água, graças a Deus, bebo muita água, bebo muita água, Flávia, e de frente com a Márcia, não quer beber água. Márcia Paz, como é você bebendo água, Márcia? Você bebe água, Márcia? Jonas Oliveira, tá aí, quem já foi no canal de Jonas, quem já foi no canal de Jonas, faz minha visita no canal. Ah, o coco aqui, gente, meu marido, como vai tirar água de coco, ele bota uns pedacinhos de coco dentro, que eu gosto. Minha Havaiana foi R$13,90, pedi desconto. Flávia, vai no canal de Jonas. Flávia, essa cenária aqui alta, a Havaiana mais alta, ela é caramelo. Tem lugar aqui que é R$60,00. Essa aqui eu comprei no Shopping Paralela, foi R$50,00, foi R$50,00. Chegou a R$60,00, não, R$50,00 é inflação. Mas ela sempre foi cara. Até aqui nos mercadinhos, ela é R$60,00 e pouco, no Shopping Paralela, foi mais barato, R$50,00. R$50,00 e pouco. Mas ela é boa de andar, e outra, fica bonitinho no pé, porque ela é alta, entendeu? E tem várias cores, vários desenhos. as vezes quando eu não quero ir de sapatilha para a igreja, eu vou com ela. A unha toda bonitinha, limpinha, vou tentar fazer minha unha, dando bonitinha, limpinha, vou com ela as vezes, porque eu me sinto bem com essa varrena alta, ela é um pouquinho altinha, eu me sinto bem. A coluna até me deixa ajeitada, entendeu? Deixa ajeitadinha. Gente, vou encerrar essa live. Gente, vou encerrar essa live, certo? Nem mais um, não sei o lindo. Vou encerrar essa live. Já deu, né? Muita gente está aqui, porque quer me acompanhar, que eu seja, muita gente está aqui, porque quer me acompanhar, vocês têm que fazer, não é isso? Então, vou encerrar essa live, fiquem todos com Deus. Se Deus permitir, a gente faz outra, mas se Deus não permitir, a gente faz outro dia, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, visite o canal dos amigos, aí quando vocês puderem, vai lá fazer um visitinho, deixa um comentário. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque já passou muita gente aqui hoje, né? Aí fica, ô Lu, você nem falou comigo, ô Lu, eu amo você, Flávia, mesmo que você não goste de mim. Tá vendo, Flávia? Bande uma imagem, Júnior, Flávia. Tá vendo, Bande lá? Beijo, até a noite. Ó, Flávia já está falando, está fazendo, Flávia, é, live à noite. Márcia, paz, não bebe água, eu passei mais de um, horas e eu, não, não, não virei, não virei beber água. Ó, Manoel, a maioria dessas meninas, é, mano, tchau, Lu Silva, boa tarde, boa tarde, Neymar lindo, boa tarde pra vocês tudo, todo mundo, Catarina, Massinha, Lola, todo mundo, eu vou falar o nome de todo mundo que eu esqueço, gente, fica bem chato, certo? Massa e a paz, vocês tem que beber água, gente, beba água e faça esse suco que eu falei com vocês, tá certo? Beijo no coração. Até, Manoel, fica com Deus, Lu, live depois das 22 horas, não posso, estou namorando. Tá vendo, Neymar? Neymar, ó, ó, Flávia, Lu, live depois das 22 horas, não posso, estou... Mais rapaz, lola linda, Welito. Lama